Música Bom dia a todos Agenda do Número Legal sobre a Proteção de Deus declara aberto os trabalhos Saúdo vice-presidente da comissão, deputado Guilherme Della Role Deputado Daniel Librelon Deputado Tiago Rangel Deputado Vinícius Cosolino Deputado Marcelo Dino Deputado Dionísio Lins Deputado Valdo Seaza Deputado Felipe Poubel Deputado Alan Lopes Na condição de presidente da comissão parlamentar de inquérito Destinada a apurar o desempenho dos serviços delegados no estado do Rio de Janeiro Bem como a atuação das agências reguladoras Notadamente no que tange a fiscalização Primando pela boa prestação de serviço público em prol da população Contando com a presença dos deputados já citados Dou por abertos trabalhos da décima reunião ordinária da CPI Conforme o edital de publicação do dia 21 de maio de 2024 Oitiva do Detro e do Detran com a presença da Secretaria de Estado da Casa Civil Através do subsecretário aqui presente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Vou fazer a leitura das nominatas Subsecretário Executivo da Casa Civil Haroldo Neto, obrigado pela presença Tenente Coronel Plínio César Macedo Estado-Maior da Polícia Militar Coronel Policial Militar Cleiton Santos do Nascimento Major PM Luiz Otávio Mota E também da Polícia Militar do CPRV Leonardo Rodrigues Segundo Sargento É Segundo Sargento, né? Também do CPRV Capitão PM Felipe Esteves Viana Do Detran Sr. Alain, obrigado pela presença mais uma vez Coordenador de Fiscalização do Detran Bruna Rocha Nogueira, assessora jurídica Cadê a Bruna? Obrigado pela presença Andréia Avelar Clemente Cadê Andréia? Obrigado pela presença Do Detro Simone Qual o seu sobrenome? Simone Blote Simone Blores Detro Leonardo Sr. Leonardo de Lima Matias, presidente do Detro Seja bem-vindo Danilo Menezes Silva, coordenador do Detro Lourenço de Paula, inspetor fiscal Cadê o Lourenço? Rafael Calado Salgado, assessor da diretoria técnica operacional Lisete Rezende, diretora administrativa Cadê a Lisete? Bem-vindo Alessandro Severiano Costa Cadê o Alessandro? Bem-vindo Doutor Alessandro E Fernanda Galvão, consultora da CETA Pública e F Cadê a Fernanda? Seja bem-vindo Bem Abertos os trabalhos Se algum deputado quiser fazer uso da palavra Eu passo agora Caso contrário Sigamos para as oitivas Algum deputado quer fazer uso da palavra nesse momento? Destacando a presença também Já falei aqui Citei o deputado Dionísio Lins Mas é o presidente da comissão de transporte dessa casa Que motivou muito do que a gente fez inicialmente É membro conosco também Da comissão presidida pelo deputado Alan Lopes Comissão Especial de Combate à Desordem Então muito honra a presença de vossa excelência aqui Vou passar a palavra inicialmente para o Detro Sendo certo que o objetivo dessa oitiva Nessa CPI que apura os serviços delegados A qualidade dos serviços delegados E obviamente inclui os serviços delegados de transporte no Rio de Janeiro E por consequência Ser o Detro O órgão responsável Na fiscalização dos transportes No estado do Rio de Janeiro Transporte de passageiros É fundamental a presença do Detro Uma vez que há indícios Que a conduta Que alguns órgãos do estado Vem atuando Com o reboque do Detro Pode em alguma forma Prejudicar o serviço de transporte de passageiros Por esse motivo A razão do Detro estar aqui Numa audiência conjunta com a comissão de transporte Já é do conhecimento dos senhores Que nós apuramos Nas fiscalizações dessa comissão A operação de reboque Com desvio de finalidade Haja vista que não estavam Operando para o Detro Para as funções princípuas do Detro E tampouco com a presença De agentes públicos Foi comum Em todo o território do estado do Rio de Janeiro A gente observar Serviço terceirizado Quarterizado E até mesmo quinterizado Fazer a função de serviço público Com etiquetas Com lacres Com autos de infração Autos de apreensão Em nome do Detro Foi dada a notícia também Que é objeto De uma É objeto de uma denúncia Dessa CPI Ao Tribunal de Contas do Estado A renovação com aumento de despesa Em meio às fiscalizações E a atuação da CPI Também é outro ponto Que nós gostaríamos de esclarecimento E a outra questão São as inúmeras denúncias De potenciais abusos Na fiscalização Por parte de agentes do Detro Relatado Não só pelos canais De comunicação Da Assembleia Legislativa Mas também No gabinete De muitos dos deputados Dentre os quais Aqui presentes Então se Os senhores Da maneira que queiram Puderem fazer a apresentação Nesse sentido É a direção Que iremos tomar Com a palavra o Detro Bom dia a todos Sou Leonardo Matias Presidente do Detro Policial rodoviário federal De carreira Assumiu o Detro Em março de 2023 Por indicação do deputado Rosenberg Reis Trabalho com Orston Reis Que é o atual secretário De transporte e mobilidade Há 12 anos E A partir de janeiro Em função da minha De eu ser servidor público federal Fui cedido ao estado Mas a partir de janeiro Nós já tomamos Por pé O Detro E Chegando lá Já havia esse contrato De parte o reboque Conseguimos Identificar alguns Alguns erros Como por exemplo Pagamento O recurso Que adivinha De diário Reboque De outros Entrava para a empresa E posteriormente Iria para o Detro Nós mudamos E conforme o contrato O recurso passou a entrar Para o Detro E após Fazer prestação de contas E para a empresa Nós temos convênio Com alguns órgãos Do estado Baseado na lei De licitações E agora Na nova lei Também permite Esses convênios Como servidor Da polícia rodoviária Nós temos esse contrato Na polícia rodoviária Até o mês De fevereiro Tinha-se O contrato Não tem mais Em função De O despenho Financeiro Ser grande Então O Detro Necessita Desse contrato Nós Combatemos Muitas fraudes Fraudes Não é Transporte Ilegal Na região dos lagos Por exemplo Tem denúncia De empresa Com a gente Que tem Em torno De 2.500 Veículos Que realizam O transporte Clandestino Na região De Rio das Ostras Cabo Frio Em outro local Gostaria até Que os nobres deputados Registrassem É um tema Bem sensível Porque a gente Está Noticiando A DRA Com a polícia Civil E buscando Fazer operações E nós Não Estávamos fazendo Operações Contra esse Transporte Irregular Em função De não ter Validade O contrato Lá Porque quando Nós chegamos A empresa Eram Cinco Empresas Na pandemia Todos Entregaram O contrato Só permaneceu A empresa A empresa A empresa A APL E ela Assumiu Ela tinha Ela tinha O lote 4 Que é o Sul Fluminense E assumiu O lote 1 Capital Os outros Os outros Os outros Não estavam Coberto Por esse Contrato Então não Podia atuar E constantemente Nós temos Demanda dentro Do DETRO Dos prefeitos Daquela região Do Noroeste Sul O Fluminense Que prestam Serviço Na região Dos lagos Sim Algumas delas Mil e um Salineiras Montes Brancos São Nós temos 86 empresas No DETRO Eu não conheço Todas Nós temos 86 empresas Em torno de 20 mil Processos Aberto Sei Então assim Eu não sei Todas as empresas Sei as principais Por exemplo A Mil e um Ela fez Um levantamento Dela Onde consta 2.500 veículos Que praticam Essa Essa ilegalidade Consequência Disso É que ela Entrega Muitas linhas Por exemplo Rio das Ostras Não tem Transporte público Não tem Nenhuma empresa Municipal Que quer fazer Transporte público As vans Do DETRO Só pode rodar Na região Dos lagos Até as 19 horas Se rodar A partir das 19 O miliciano Toca fogo Na van Já teve Casos E Os Só para eu entender O pedido está partindo Das empresas de ônibus É isso? Da empresa E a prefeitura A prefeitura O senhor tem o pedido Das empresas de ônibus Oficial Por ofício E das prefeituras Sim Caminhamos Podemos O senhor sabe Que o DETRO Tem um histórico Complicado No passado Sei O senhor tem ciência De algum coordenador Fiscal Que cobra Para fazer Esse tipo De fiscalização Para a empresa Não Não tem não Se tiver O senhor pode denunciar Que ele será encaminhado A corrigir O senhor não tem ciência Não tem ciência O senhor conhece O seu coordenador De fiscalização Há quanto tempo? Desde março De 2023 Danilo Só fazer um adendo Aqui Vou deixar o alerta Que todos estão Na condição de testemunha Nessa CPI Portanto Por força De lei Código Penal Brasileiro Tenho o compromisso De falar a verdade Ou Tenho o direito Também de permanecer calado Então Peço que todos Aqui Afiancem Esse compromisso Ou caso não queiram fazer Sinalizem Que não queiram fazer Mas todos estão aqui Na condição de testemunha Numa comissão parlamentar De inquérito Obrigado Presidente Então Desde De março Que o senhor conhece O Danilo Sim O senhor não tem Na sua corrigidoria Não tem nenhuma denúncia Sobre o Danilo Sobre o Danilo Não Tem denúncia Mas não efetivamente Sobre os fiscais Sobre Cobranças de pontos De fiscalização O senhor não tem Nada na sua corrigidoria Não Denúncia sobre O senhor poderia reformular A pergunta O senhor está falando Que Região dos Lagos Tem inúmeros Transportes piratas O senhor me traz Um fato Que as prefeituras E as empresas De ônibus Relatam que lá Tem transporte piratas Mas o senhor tem ciência Se tem Algum acordo Para que tenha O ponto de fiscalização Lá Se é cobrado Se as empresas De ônibus Pagam por esse ponto Excelência A gente não Fiscaliza lá Em função De não ter A cobertura Do contrato Não Mas o senhor Acabou de falar Não Fiscaliza onde O senhor fiscaliza onde Então Na região dos Lagos Mas a gente Fiscaliza O ônibus A gente não Fiscaliza O transporte Ilegal Porque não Estamos cobertos Pelo Contrato Mas o senhor Tem ciência Isso que eu estou Perguntando o senhor Não Não tem ciência E se tem Fiscais Do Detro Que cobram Para poder Fazer Fiscalização No transporte Pirata Não Não tem ciência O senhor tem certeza Tem certeza Então tá bom Na sua corrigidoria Não tem nada Seu corrigidor Não tem nenhum Tipo de denúncia Sobre Acertos de empresa De ônibus Com fiscais Para poder coibir Transporte irregular Nós chegamos No Detro A corrigidora Já estava lá Uma delegada Aposentada Não trocamos A corrigidora Tem denúncia Não me meto Na corrigidoria Ela fica à vontade Para trabalhar Mas eu procuro Não interferir Na corrigidoria Justamente para não Talvez pela função Que eu estou exercendo De presidente Não constrangir A servidora Gente que loucura Que loucura Presidente Do órgão Não interfere Na corrigidoria Que trabalha Para o senhor Não Não posso interferir Na corrigidoria A responsabilidade Da corrigidoria Ele é de quem? A responsabilidade É dela Ela encaminha Quando finaliza O processo Na apuração Na apuração Mas você tem que saber O que ela está fazendo Tem que saber Os processos Que tramitam Tem que saber As denúncias Que entram O senhor é presidente Como eu falei Para o nobre deputado Tem ciência De denúncia sim Não especificamente Para o Danilo Consta Consta Nome de policiais Que estavam Já devolvemos Para a polícia militar Presidente Eu não entendi Quando o senhor Afirma Que não Fiscaliza O transporte Ilegal Numa determinada Região O senhor Pode Nos explicar Mais detalhadamente Essa sua afirmativa Por favor Excelência Como não estamos Coberto Pelo contrato De pátio reboque Então a gente Não pode Vamos dizer Prender um veículo Lá e trazer Para o Rio de Janeiro Em que região Isso Só estamos Coberto Pelo lote 1 e 4 Anteriormente Agora Com esse contrato Novo Está coberto Em todo o estado Do Rio de Janeiro Mas anteriormente Era só o lote 1 e 4 Lote 1 é capital Lote 4 Sul fluminense Então O senhor está afirmando Que tem Áreas de sombra No estado do Rio de Janeiro Que o Detro Simplesmente não fiscaliza É terra de ninguém Fiscaliza Porém não aprende O veículo Em função do Detro Poder ser processado Como é que a gente Vai aprender um carro Em campos Trazer para o Rio de Janeiro Para o cidadão Depois vir aqui Pegar o carro Então O senhor tem tanta cautela De fazer isso E não tem nenhuma cautela De emprestar o reboque do Detro Para a prefeitura Fazer o que vai entender Através de convênio Baseado nas normas A gente atua Fora das normas Então veja bem O senhor está querendo dizer Que o Detro Pode fazer um convênio Com um terceiro Eventualmente uma prefeitura E o senhor Não tem ideia Do que está acontecendo Porque não tem Não tem nenhum agente Do Detro ali E a gente constatou Isso na rua Mas o senhor também Não pode Por outro lado Não pode fazer um convênio Com o próprio Detro Para outra região Então o senhor É extremamente cauteloso Sob o ponto de vista Jurídico e administrativo Para uma questão E absolutamente Displicente Me perdoa a expressão Para outra Porque a partir do momento Que empresta Que também não há Nenhuma cobertura Contratual para isso Porque quando o senhor Faz uma licitação No Detro Para serviço de reboque De pátio Seja lá o que for O senhor Aí está aqui A Casa Civil presente E aí como gestor público O gestor contrata De acordo com a demanda Então O senhor tem uma demanda Para a necessidade Do Detro Enquanto órgão de fiscalização Então o senhor Contrata para X mil reboques X mil operações Estabelece ali Um quantitativo De tantas máquinas Funcionando Esse é o seu Esse é o norte Que se tem Inclusive para o chamamento De uma licitação A partir do momento Que o senhor Superdimensiona Esse contrato Emprestando Cedendo Seja lá o que for Para outros órgãos Do Estado Para órgãos municipais O senhor está frustrando A expectativa inicial Da licitação E por consequência O senhor fez Uma licitação Que está Subdimensionada E poderia fazê-la Com economia de preço Se mostrasse ali O valor correto Muito maior Já que a sua Predisposição É emprestar Aquele aparato Para outros órgãos Só nesse aspecto Que é o objeto Da denúncia O TCE Já há substancial Perda Prejuízo Para o erário público E aí nos causa Perplexidade O senhor Que é Tão Vista grossa Para esse tipo De conduta Inclusive colocando O seu CPF Em risco Para as ações Do próprio Detro O senhor acaba De nos narrar Aqui que existe Uma área de sombra Que o Detro opera Apenas numa região Porque não há Cobertura contratual Como é que o Detro Consegue explicar Essa dicotomia De ignorar A cobertura contratual Para um setor Para dentro De si próprio E por outro lado Fazer vista grossa Para esta tal Cobertura contratual Para emprestar Todo o seu aparato Para a prefeitura Para outros órgãos Do Estado É o que não Não nos faz entender E deixa de executar No mínimo Há um crime De prevaricação Quando o Detro Que é o órgão Fiscalizador Do Estado Nos afirma Dentro de uma CPI Que existe Áreas nesse Estado Que sequer São fiscalizadas Pelo Detro Isso nos leva A crer Que durante Um bom tempo Se é que já foi Suprido nesse momento Foi terra de ninguém O transporte Foi terra de ninguém Então é Esse é o ponto É um dos pontos Centrais Que a gente precisa Sair daqui Com uma resposta Presidente Só para dar continuidade Deputado Tiago Rangel Me desculpe a interrupção Presidente Então Só retornando ao assunto Na sua corrigidoria Não tem denúncia De nenhum Nada contra O seu coordenador De fiscalização Eu afirmei Que tem denúncia Não sei se Especificamente Para o servidor Danilo Tá ok Presidente Deputado Filipe Pobel Nós sabemos Que Há uma Diferenciação De tratamento Nas fiscalizações Do Detro Para o transporte Regular tudo Para complementar Nada Ou seja Há um favorecimento Para as empresas De ônibus Porque eu nunca vi O Detro Fiscalizar Ônibus Na rua Nunca vi E olha que nós temos Ônibus Em estados deploráveis Deploráveis E a todo momento São feitas portarias Para prejudicar O transporte Complementar A todo momento São baseadas Viaturas Em locais estratégicos Só para fiscalizar O transporte Complementar E que As multas São dadas De acordo Que o fiscal Decidiu Naquele momento E aí Deputado Rodrigo Muri Nós temos aqui Denúncias de multas Por lâmpada queimada De 4 mil reais E se ele for pego Novamente Num prazo curto Rescindiu Está sendo Rescindente Naquela lâmpada queimada A multa dobra o valor Para 8 mil reais Tem permissionários Com Com seus veículos Com 90 mil reais Em multas Aplicadas pelo Detro Eu acredito Ou melhor Eu afirmo aqui Que não tem Esse percentual Em todas as empresas De ônibus do estado Do Rio de Janeiro 90 mil reais Não existe Uma multa No valor de 90 mil reais Para todas as empresas Do estado do Rio de Janeiro De ônibus Então há Um privilégio Para com as empresas De ônibus Mas eu queria fazer Uma pergunta Ao senhor presidente O senhor tem conhecimento Se o contrato O senhor tem conhecimento Se o consórcio Rio Parque Já existia Dia 15 do 4 Não Não tem conhecimento Não tem conhecimento Até porque não existia Ele passou a existir Dia 16 do 4 O senhor Como é que o senhor Assina um contrato Com um consórcio Que foi Constituído No dia 16 E no dia 17 Ele é contemplado Com um contrato De 16 milhões de reais A empresa tem menos O consórcio tem menos De 24 horas De vida E ela ganhou Um contrato De 16 milhões de reais Mas uma coisa Me causou mais estranheza Ainda presidente Mais estranheza ainda Se o consórcio Foi constituído Dia 16 do 4 E ganhou Essa licitação De 16 milhões Junto ao dentro No dia 17 Por que o vencedor Já tinha havido Sido declarado Dia 11 do 4 De 2024 Há algo muito estranho Como é que você declara Um vencedor Dia 11 De um consórcio Que foi Dia 11 do 4 De 2024 E esse consórcio Foi constituído No dia 16 Ele ganhou O consórcio Antes mesmo De ser constituído Ou melhor O contrato Antes mesmo De ser constituído Está aqui A documentação Uma loucura Algo estarrecedor Inaceitável Imoral Ilegal Inconcebível Essa situação Essa farra Com dinheiro público Que o Detro Pratica no estado Do Rio de Janeiro Está aqui Eu estou aqui Com o CNPJ Do consórcio E o que causa Mais Estranheza ainda É que esses consórcios Deputado Alain Lopes A composição Do consórcio TCR Construtora Uma construtora Integrando um consórcio Para Operar pátio Rebocar Leiloar Juntamente Com a APL A mesma Que todos conhecem A prática Ilegal Em nosso estado Que o dono É seu assílio Leiloeiro Que já foi preso Por ser depositário Infiel E a terceira Empresa Está em nome De pessoa física Jorge Esteves Que é o representante Da TCR E foi candidato A deputado federal Obrigado Você vê que Quanto mais mexe Mais fede Quanto mais mexe Mais fede Você declara Vencedora De um contrato De 16 Eu estou falando De 16 milhões Gente Está aqui Secretaria do Estado De Transporte E Mobilidade Urbana Departamento De Trânsito Rodoviário Instrumento Contrato 006 De 2024 Data da celebração Dia 17 Só que A comissão De licitação Já tinha declarado Vencedora Dia 11 Tem sacanagem Ou não tem sacanagem Aqui Tem sacanagem Tem sacanagem E não adianta Vim para cá Tentar passar Testado de idiota Para os deputados Porque isso aqui Presidente É inaceitável Nós temos que encaminhar Isso aqui urgentemente Ao Tribunal de Contas Pedindo cancelamento Desse contrato Junto ao MP Na verdade A comissão de orçamento Dessa casa Pode cancelar Contrato público Então é encaminhar Para a comissão De orçamento Dessa casa E aí Presidente Eu queria ouvir Do senhor Como é que o senhor Está à frente De uma instituição E isso passa Pelo senhor E o senhor Comunga Do que aconteceu Nesse contrato aqui Excelência É Com relação Dispende financeiro Dezesseis milhões Não existe Dispende financeiro Do DETRO O DETRO Não aporta Nenhum recurso Público Para a PL Ou a empresa Que está lá Contratada O contrato Funciona da seguinte Maneira O DETRO Recebe um percentual Em função Do Da diária E do Reboque O DETRO Não dispende Recurso financeiro Não sai Um centavo Dos cofres públicos Dezesseis milhões É uma estimativa Que se fez Para poder Botar no objeto Da licitação Presidente Me perdoe Obviamente Que a gente entende Essa modalidade Que é equivocada Mas a gente Compreende isso Então chegar aqui Querendo explicar Para a gente Tentar nos Iludir Com uma narrativa De que o Estado Não gasta É uma falácia Em primeiro lugar Se tem algum tipo Com a expressão Do deputado Paul Bell De sacanagem Nesse contrato É encher Uma empresa Tal De dinheiro De recurso Esse é o primeiro Equívoco O segundo Há um prejuízo Ao erário Porque Lamentavelmente A indústria Da multa É isso Quanto mais Se reboca Quanto mais Carro se coloca No pátio Mais o Estado Ou a Prefeitura Recebe E a partir do momento Que se faz Um contrato Com uma empresa Para se ter Um volume X De carros Depositados No pátio Ou rebocados O Estado Ou DETO Seja lá quem for Recebe um percentual E a partir do momento Que é um contrato Subestimado E poderia ter Um valor melhor Para o Estado Receber Há prejuízo Ao erário Seja por gastar Ou deixar de receber Na medida correta Então o simples fato Do Estado Não assinar o cheque Para a empresa De reboque Não faz com que A gente não verifique Prejuízo ao erário A partir do momento Que diante De uma tramóia Que foi feita Que é nítido Com essas datas Equivocadas Com um consórcio De empresas Que nada tem referência Ao objeto contratado Aliás A própria dona Preposta Laranja Sei lá que diabo Ela é da PL Nos revelou Numa das audiências Que nem reboque tem E maliciosamente O DETRO coloca Talvez inédito Secretário No Rio de Janeiro A possibilidade De contratar Com uma empresa Privada Que não faz Aquela atividade Fim Para a qual Está sendo contratada Ou seja A PL É uma empresa De reboque Que não tem reboque E isso só pode acontecer E está dentro Da legalidade Porque o DETRO Permitiu essa legalidade A partir do momento Que coloca no edital De licitação Que uma empresa X Que não tenha Nenhum reboque Pode ser contratado Para prestar serviço De reboque É o negócio Da China Porque se eu tenho A lanchonete E sou contratado Para prestar serviço De reboque E o DETRO Me autoriza A terceirizar Quarteirizar O serviço Pelo qual Estou sendo contratado É o negócio Da China Aliás Se o DETRO Quiser fechar Um contrato Com uma empresa De restaurante De obra de arte De qualquer atividade Ô Val Arruma lá Alguém no SEASA Para prestar serviço De reboque Vendedor de mamão E aí Presidente Laranja Banana Porque o DETRO Deixa Presidente E aí Presidente É isso que está acontecendo Secretário Presidente E aí E através De nossas fiscalizações Presidente Nós constatamos O seguinte Que a APL Que era detentora Do pátio Ela é responsável Pelo reboque Responsável Pelo pátio E responsável Pelo leilão E diversas denúncias Deputado Nós constatamos Pela lei federal São 60 dias Para você leiluar o carro Com autorização judicial E pela lei estadual São 90 dias Para você leiluar o carro E a APL Sempre leiluando os carros Dos cidadãos Com 40 dias Sem autorização judicial Sem autorização judicial A gente nunca viu Uma atitude enérgica Do governo Do Estado Principalmente do DETRO Em relação a isso Mas O DETRO Sempre Junto à APL Cedendo o reboque E aí A APL Essa empresa De vagabundos De bandidos Que lesam o erário Usam A estrutura do Estado Para dar legalidade As falsas operações Que a operação Na verdade Só tem um único intuito Arrecadatório É o intuito de arrecadar Usa a APM Usa o DETRAN Para dar legitimidade A essas operações Aí a população Se revolta contra quem? Contra o policial Contra o agente do DETRAN E eu disse Para o agente do DETRAN Vocês hoje estão mais odiados Do que o STF, irmão Porque toda vez Que passa na rua Nego Xinga Nego Ber Mas o cara Está cumprindo ordens O cara está cumprindo ordens E infelizmente Partindo De uma empresa Totalmente corrupta Totalmente corrupta Nós constatamos isso Nas nossas fiscalizações E isso tem sido Uma prática Corriqueira Dessa empresa Empresa essa Que mandou para cá A Laranja Na qual eu fiz dez perguntas E ela se permaneceu No direito de ficar calada Presidente E no final Quando ela abriu a boca Ela falou Aquelas dinheiras Dizendo que a empresa dela Contratada Para prestar o serviço De reboque Não tinha nenhum reboque E eles dão O DETRAN Deu Autonomia Para os motoristas Dos caminhões de reboque Estarem lacrando E prendendo o carro Da população Sem ter nenhuma fé pública O motorista Na maioria das vezes Contratado por MEI Andando com o lac Do Estado Será que ninguém viu isso? Será que ninguém viu Esse contrato? A empresa ganhou A empresa Já é Declarada vencedora Dia 11 Mas ela foi constituída Dia 16 Será que só a gente Que enxerga isso? Não dá para aceitar E aí eu vou deixar a parte Do deputado Alain Eu quero voltar aqui Porque tem outras tramóias Principalmente no contrato De locação de veículos Do DETRAN Só para vocês terem uma noção O DETRAN Agora está fazendo Um chamamento público A especificação do carro É carro básico 1.0 A 10 mil reais Se você for na localiza agora Você aluga por 2 mil Se você for na localiza agora Você aluga por 2 mil 2.500 reais No máximo Um carro básico 1.0 O DETRAN Abriu o chamamento para 10 mil E Carro blindado Estão alugando Qual a média de preço Que o parlamentar paga Com a sua cota Um carro blindado 9 mil 9 mil né O DETRAN O DETRAN Está pagando bem Está pagando 30 Está aqui Abriu agora Eu vou chegar lá Boa parte Bom Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Através da produção De formato de desordem Nós fizemos diversas fiscalizações Inclusive contando com o DETRAN Algumas vezes eu liguei pessoalmente Para solicitar Rebote Para que rebocasse Rebote irregular Mas Os apontamentos que nós fizemos Foram muito graves Porque Veja só Eu elenquei alguns aqui Irregularidades no LAC De retenção irregular de veículos Teve parte que nós Nos deparamos com peças de veículos Em situação de desmanche Pneus e peças e peças de inúmeros veículos Foram encontradas em balança Foram encontradas em balança em depósito Veículos em claro desmanche As placas de veículos Nós encontramos Nós encontramos Antigas e novas Pneus Motores e peças Sem qualquer inventário Sem qualquer inventário ou informações Sobre a qual o veículo pertenceu Em nome de proprietários Enfim Em Duque de Caxias Nós encontramos Inúmeros carros Com lacre violado Aberto Saltando peças Veículos com leilão Já agendados Sem qualquer aviso Prévio Ao proprietário Veículos apreendidos Em operações Do Detran Nem seca Da polícia militar Em outros municípios Em outros municípios Sendo levado Para aquele depósito Em Caxias O depósito se encontrava Em condições deploráveis Com muita lama Poças E precárias iluminações Os veículos foram encontrados Sofrendo as condições E intempéries do tempo Existência de tonéis De óleo diesel Com vazamento Dentro do pátio Da empresa Que o Detro Tem contrato E Ninguém enxerga isso Não há uma comissão Para acompanhar isso Além disso Depósito também possui Reservatório de combustível Com capacidade Para 7.500 litros Contudo Certificado de liberação Do corpo de bombeiro Consta Que só seria possível Armazenamento De até 200 litros E não consta Que poderia Exercer atividade De posto De abastecimento Foi o que a gente encontrou De líquidos Inflamáveis Diante de tudo isso Presidente Que nós apontamos Na comissão E enfim Na própria CPI Onde inclusive A vice-presidente E eu quero aqui Louvar A figura da vice-presidente Do Detro E do outro servidor Que teve conosco também Também Que foram Rafael Que foram Muito honestos Em responder Todas as perguntas E mesmo aquelas Que precisavam Colocar o dedo Na ferida Da própria instituição Eu pergunto O senhor Com quem o senhor Trata na APL Na APL O preposto que vai lá É o seu acer Preposto é o seu acer Se apresenta Como preposto Da APL É o seu acer O senhor Tem ciência De que A proprietária A pessoa que está Com o nome Formalmente Na empresa Esteve aqui Na CPI E não sabia Responder As perguntas Mais básicas Da sua própria Empresa De execução Sim Acompanhei a CPI Só um minuto Deputado Alain O senhor acer Se apresenta Como preposto Sim Na qualidade de que? De representante Da empresa Ele que trata Junto Porque aquela senhora É a mulher dele A empresa o credenciou Para isso E o Detro tem Esse credenciamento Dele como preposto? Deputado Acredito que sim Como eu falei Para o senhor Nós chegamos Presidente O senhor trouxe Uma equipe aqui De dez pessoas A gente não pode sair Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez deputados Com eu acredito Como resposta Presidente Se o senhor E toda a sua diretoria Que está aqui Não nos conseguir Dar respostas Quem consegue? Eu estou perguntando Não é algo tolo Sim O senhor Oassi Ele já esteve no epicentro De inúmeros problemas nesse estado Inclusive que o levaram à prisão Nós estamos verificando A gente precisa saber O senhor afirmou aqui Afirmei Que ele é a relação Sim O intermediário da empresa PL Que tem um contrato milionário com o Detra O senhor Oassi Para que todos saibam Não consta em nenhum contrato social da empresa PL Não Ele se apresenta a título de que? E credenciado por quem? Porque essa sua informação É peça-chave Para desdobramentos criminais Que isso aqui vai ter Até porque eu, presidente O senhor está acabando de afirmar Que o senhor Oassi É o dono do contrato Presidente A PL figura aqui no consórcio Que ganhou Que foi declarado vencedor dia 11 E só foi constituído dia 16 E eu queria Só aguardando a resposta do presidente Se ele tem conhecimento disso Desculpa, deputado Não Dando prosseguimento, presidente Vamos chegar lá Vamos chegar lá Dando prosseguimento Então, presidente A dona da empresa Quando esteve aqui Ela pediu para ficar em silêncio Por óbvio Nós entendemos Porque ela não sabia nada sobre a empresa Como é que você tem uma empresa E você não sabe quantos funcionários tem Se tem reboque Se não tem Não sabia quem eram as subcontratadas Não sabia nada Claramente Uma figura laranja nesse processo Muito claro Diante disso tudo Nos causa estranheza O DETRO Saber de tudo isso E insistir Nesse contrato E aí Eu pergunto ao senhor A que interesse O DETRO está servindo O interesse público O povo Provavelmente Que não é Mas mesmo depois Das incontáveis Irregularidades Administrativas Ilegais Apontadas em relação Ao serviço Precário Que a PL Presta O DETRO decidiu Que seria interessante Celebrar um novo contrato Na ordem de 16 milhões Com a mesma empresa Essa É a nossa indagação O senhor Isso é uma falta de respeito Que beira a insanidade Pior Tentando massacrar Mascarar Através de um consórcio Porque na verdade A fotografia Da PL É tão feia Por tudo o que aconteceu Que foi amplamente divulgado Não só em redes sociais Mas nos veículos De comunicação Que Eles criaram Um subterfúgio Uma maneira De mascarar Criando um consórcio Porque ia ficar muito feio Se o DETRO fosse lá Diretamente E contratasse a PL Então eles criaram Um consórcio Para isso Mas no consórcio Vocês Devem ter lá Um setor de compliance Alguma coisa Para saber Quais são as empresas Que participam desse consórcio E aí como disse O deputado Felipe Paul Bell Está a TCR E a própria PL E aí no dia 11 do 4 O senhor Constatou Que o consórcio Carioca de administração Composto pela TCR E a PL Teria cumprido Todas as exigências Do edital Sendo declarada Vencedora No dia 16 O consórcio Ganhou o certame E no mesmo dia Que foi constituída Ou seja No mesmo dia Que o consórcio Nasceu Celebrou o contrato E no dia seguinte Assinou o contrato Eu quero perguntar O senhor Honestamente Se diante De todas essas Irregularidades E crimes Cometido por essa empresa Qual é a justificativa Para o senhor Tolerar um consórcio Desse Que claramente Está mascarado É uma manobra Para essa empresa Criminosa Continuar Mas seguindo aqui Presidente Sobre os argumentos Sobre os quais Os argumentos O Detro Entende que não Incorreu no crime Previsto No artigo 337 Da lei de licitações E contratos administrativos Ou seja Frustrar Ou fraudar Com o intuito De obter Para si Ou para outra E vantagem Decorrente Da adjudicação Do objeto Da licitação O caráter competitivo Do processo licitatório Com pena prevista Entre 4 e 8 anos De reclusão E multa Quais foram As medidas Adotadas Pelo Detro Relacionadas As inúmeras Irregularidades Apontadas Nos contratos Com a PL Desde a última Reunião Que tivemos na LERJ Qual foram Presidente Deputado São muitas perguntas Começou com o deputado Felipe Paul Bell O senhor pode esclarecer Uma a uma Não tem problema Certo Com relação ao contrato Foi Pegando ali O gancho Do deputado Rodrigo Amorim Sobre a área descoberta Nós estamos tentando Fazer essa licitação A quase Desde que chegamos Ao Detro Em janeiro 2023 E em função Dos trâmites Administrativos Nós conseguimos Publicar Quase no fim Do ano O edital Foi impugnado Por denúncia No tribunal De contas O tribunal De contas Suspendeu A licitação Certo Após um mês De julgamento Tal voto Do tribunal Foi liberado E o tribunal Não viu Irregularidade No edital Se o senhor Depois eu vou Encaminhar toda a documentação Por e-mail Então Em relação Ao edital Estava tudo ok Voto do tribunal De contas Seguiu-se a licitação Certo Foi declarado Teve oito Empresas Das oito Empresas Só saiu Vencedor O consórcio Todas foram Critérios Objetivos De eliminação Não apresentou Atestado Não tinha assinatura Na declaração Está aqui também Deputado O relatório Da O senhor pode Fornecer pra gente O nome De documentação O nome de todas as Empresas que Participaram É esse aí deputado Esse aí é a ata Finalizada de todas As empresas E porque Elas foram Só um minutinho Só pra deixar claro Que o que o presidente Apresenta aqui Como resposta Do TCE Não é em relação A formulação Dessa comissão O senhor está apresentando Uma decisão Que Uma das empresas Uma tentativa De impugnação De uma das empresas Só um momento É só pra deixar claro Que aquele que nos assiste Sabe que essa comissão Representou contra o Detro Junto ao Tribunal De Contas Do Estado E até agora O processo ainda Está tramitando Não houve resposta Do Tribunal De Contas Então que fique claro Pra aquele que nos assiste Que essa Resposta do Tribunal Não é em relação A representação Dessa comissão Só pra pegar Só pra falar Sim deputado Essa é só em relação Ao edital A um pedido De impugnação Do edital De uma das licitantes Só pra poder Não fugir o tema Aqui presidente E nós vamos ouvir Os outros órgãos E acaba que a gente Na frente pode esquecer Eu queria já que Propor aqui A convocação De todos os representantes Das empresas Que participaram Desse processo Licitatório Para a próxima reunião É importante ouvi-los E esclarecer realmente O fato de ter sido Impugnado E ter sido Privilegiado A APL Mais uma vez Mesmo depois De ter sido envolvido Em diversos escândalos No estado de janeiro Aqui as empresas O nome das empresas Eu queria pedir A vossa excelência O encaminhamento Deputado Paul Bell Em votação Os senhores deputados Que aprovam Permaneçam como estão Aprovada a convocação Pra fazer citado Pra poder participar da prova Presidente Só um minuto Por favor São dois assuntos Diferentes Depois eu gostaria Da parte O assunto é longo O assunto é longo Deputado Deixa o presidente Responder a pergunta Que foi feita aqui Deputado Então seguindo Deu-se sequência Ao certame Aqui eu não faço Juízo de valor nenhum Simplesmente a letra Fria da lei Nós cumprimos O que a lei Determina Correto Então saiu o vencedor O consórcio A PL E a outra empresa Eles tinham A obrigação De constituir O consórcio E nisso O detro Após a Mas a não constituição No ato Do certame Quando foi declarado Vencedora Já não teria Não teria que estar Constituído Ou também não seria Passível De impugnação Pela Pela legislação E orientação Do nosso jurídico Eles se apresentaram Como teria Um prazo Após o vencimento De constituir O consórcio E apresentar Onde inclusive Nós notificamos A empresa Pela demora Certo E Foram muitas perguntas Em relação Em relação a pergunta Do deputado Alan Lopes Como eu falei O detro Não tem Gerência Nem eu De favorecer Nenhuma empresa É a letra Fria da lei Ele cumpriu Os requisitos Do edital Sagrou-se Vencedor Nós assinamos O contrato Certo Sem dispêndio Repito Sem dispêndio Financeiro Do detro Detro não aporta Nenhum valor Nesse contrato Mas quais foram As medidas Presidente Que o detro Tomou Sobre todas Essas irregularidades Que nós apontamos Para vocês Durante todo esse tempo Por exemplo Vou dar um exemplo aqui A situação dos pátios Sob a gestão Da PL Já estão todos Os habites E alvarás Em ordem Deputado Em relação A todas as fiscalizações Por exemplo O reboque Terceirizado Ela pode Estar previsto No contrato Então o detro Criou Antes de começar Ela tem que Já teria que cadastrar Mas nós criamos ali Uma obrigação E uma punição Para ela começar A operar A cadastrar antes No detro Em relação aos lacres Quando a empresa Quando a empresa Recebe o veículo Retido Apreendido Ela passa A ter posse Do veículo Tanto que existe Alguns processos Quanto o detro De empresas anteriores Que saíram Está aqui os processos O detro Está respondendo Ela tem A obrigação De pagar Os veículos Então Ocorreu Leilão Irregulares Na PL Nós temos Três Ela foi Punida Só Presidente Que para terceirizar Ela tem que ter os próprios Ninguém pode terceirizar Aquilo que não tem Deputado Como eu falei Chegamos em março De 2023 Esse contrato É de 2018 Nós só demos sequência E procuramos melhorar O edital Se o senhor Pegar e comparar O edital anterior Com este outro edital Ele está bem restritivo No intuito De não termos O problema Que tivemos No passado Onde o detro Tem uma ação Que move Contra a empresa Rebocar De 5 milhões De reais Porque ela depositava Todo o recurso Que era para o detro Ela depositava Na empresa E leiloava Os veículos Que estavam Em situação Leilão judicial Ela não comunicava O juízo Então tem carro A empresa anterior A revocar A mesma prática Que a PL faz Foi retirada Na gestão anterior Em 2021 A gestão anterior Do detro Conseguiu retirar Essa empresa E aí A PL Era a quarta empresa Ninguém quis A PL Assumiu o contrato Certo? Presidente Quem é o fiscal Desse contrato Pelo detro? Foi criada Uma coordenadoria Em 2018 Salvo engano Coordenadoria Presidente O fiscal de contrato É pessoa física Quem é a pessoa física Servidor do detro Fiscal do contrato Estou verificando O deputado Presidente Quantos Quantos Veículos Quantos veículos O detro Locou Para Diretores Enfim Para o alto escalão Do órgão Quantos veículos O detro Tem hoje Locado Hoje são 67 veículos 67 veículos Para a diretoria Presidente Presidente Vice Mordomia Para os diretores Deputado O senhor Me desculpe Nem administra O pregão O pregão eletrônico É a CEPLAG O detro Só lança Todos os veículos Atendem exclusivamente Os servidores do detro Não Tem o veículo Que está com o secretário Austin Reyes Que loucura Qual o veículo Que está com ele É uma Hilux SW4 Sim Blindada Ao custo de quanto 18 mil 18 mil Presidente Presidente O senhor não especificou Quais são os diretores E que veículos Esses diretores Dispõem Se eles são blindados Ou não Presidente Por favor Blindado O solo do secretário E o meu E os veículos São Fiat Cronos Para os diretores É Diretor E coordenador E tem muitos veículos Na fiscalização Em torno de Presidente Me permite A secretaria de transporte Não pode fazer a locação Fazer um contrato de locação Para os seus membros Precisa fazer pelo detro O detro é um órgão Vinculado à secretaria E quando nós chegamos Já Já existia esse contrato Não vimos Inregularidade O total dos 67 65 E uma moto Tá O total Em valores Desses 65 veículos É em torno de quanto Do contrato Mensal Hoje está em torno De 500 mil Os 65 veículos 500 mil Com motorista Com motorista A locação Com a mão de obra 500 mil mensal Sim Presidente Eu queria fazer mais uma colocação Só para passar a palavra Para o deputado Thiago Rajevo Depois eu gostaria Fazer uma colocação Para não esquecer Porque a gente vai estar Depois Deputado Marcelo Dias Então já que o presidente citou A Rebocar Por práticas Ilegais No passado Eu queria propor aqui também A convocação Do representante da Rebocar Na próxima sessão Tá E da empresa Que desistiram Nesse contrato Que a Rebocar Foi Foi Empugnada também Acho que se eu não me engano A PL era a quarta colocada E foi vencedora do contrato De 40 milhões de reais Na ocasião E a convocação também Do fiscal do contrato Do fiscal do contrato Qual o nome desse contrato agora também Queria propor São três pessoas O Guilherme Guilherme, Mônica e Monique São os três fiscais Os três fiscais E a representante da Rebocar Presidente Deputado Se me permite Queria sugerir As empresas foram desclassificadas Então vamos votar Votar a convocação Queria sugerir A inclusão A inclusão de quem? Se me permite Das terceirizadas da PL O senhor tem o nome delas aí? Eu envio pro senhor Servir Então Presidente Vou Deputado Paul Bel Deliberar e encaminhar aqui Algum deputado Que quer incluir alguém Na próxima sessão Pra convocação As empresas também De locação de veículos Por dentro, por favor Deputado Aqui estão os processos Que o DETO tem recebido Que são dessas empresas anteriores O número 6 O número do processo E as empresas Então Algum deputado quer Presidente Por não São duas coisas distintas Pelo que eu estou vendo Uma É a irregularidade nos contratos E a outra É a irregularidade De benefício próprio De alguns fiscais Do DETO Que a gente tem Ouvido alguns rumores Que inclusive Fiscais Que são concursados São coagidos Pelo senhor Danilo Entendeu? Caso venha Fazer algum tipo De denúncia De retaliação Dentro do órgão Que o senhor é presidente Por isso que eu estou perguntando Qual o tempo De relacionamento Que o senhor tem Com o seu coordenador Danilo Menezes Eu quero pedir aqui A convocação Do fiscal Gilmar O senhor sabe O nome do fiscal Que o senhor tem Gilmar Não sei se ele está Ocupando alguma chefia De algum posto Sim Não conheço todos Mas já ouviu falar Sim Gilmar É conhecido como Gilmar Garça Quero a convocação Não conheço Pessoalmente Gilmar Garça É o Cunha É o Gilmar Gomes Gilmar Gomes Tem o nome dele todo? Pode ver Deputado Chaco Angel É fazer também É pedido de informação De quantos pontos De fiscalização O órgão tem E quais fiscais Trabalham nesse ponto Pedir também Informação De todos os servidores Seja ele Adido Ou Extraquadro Ou servidores De carreira Eu pedi aqui O senhor Por favor Sobre a relação Dos servidores É isso? É de todos os servidores Seja ele Adidos Extraquadro Me perdoe Deputado Chaco Angel Se Vossa senhora Puder Anotar o pedido De informação Vossa senhora Já está notificado Para Trazer a CPI Em dez dias Por favor Deputado Chaco Angel Quais são as informações Que o senhor tem Gostaria também De convocar O sindicato O sindicato Das empresas Tanto Dos serviços Regulares Quanto o sindicato Das empresas De fretamento O senhor tem Nome e endereço Depois passar Para E gostaria Também de aprovar Uma fiscalização Em loco Agentes Designando Os agentes Então Em deliberação A aprovação De uma fiscalização Presencial A solicitação Do deputado Tiago Angel Bem como Para a próxima audiência A convocação Da empresa Rebocar Das empresas Que desistiram Do certame Dos três fiscais Do contrato Bem como Do senhor Gilmar Gomes Das empresas Prestadoras Gilmar De Oliveira Gomes Bem como Das empresas Prestadoras De serviço E das empresas Que detêm O contrato De locação De carro Com o Detro Bem como Do senhor Danilo Fiscal Senhores deputados Os que aprovam As convocações E a deliberação Da fiscalização Permaneçam como estão Aprovado Por favor Faça o registro Deputado Marcelo Dino Bom dia Boa tarde Senhor presidente A todos Presentes Nobres deputados Senhor Leonardo O senhor como Presidente do Detro Falou agora Que o senhor Uma indicação Do deputado Rosenberg Reis Então o senhor Conhece bem A cidade De Duque de Caxias Sim um pouco Conhecer bem E a pergunta Que eu faço Exatamente como O meu amigo fez Existe alguma denúncia De favorecimento De servidores Para facilitar A vida de empresa De ônibus E dificultar O transporte alternativo Deputado Desconheço E O deputado Felipe Paul Bell Falou em relação Ao transporte complementar O Detro Desde que nós estamos Foi a única gestão Que conseguiu Juntar A pedido Do transporte complementar Dos permissionários Deputado Nós conseguimos pegar Os permissionários Que estavam Numa linha Morrendo Que não tinham Como faturar Não tinham passageiros E conseguimos juntar Em outra linha Que foi o pedido Dos próprios Permissionários Então Nós procuramos Atender Tanto A gestão Em relação As empresas Contra os permissionários Também Outro ponto Que a gente fez Um processo Desde 2015 Que na serrinha Ali a ligação Maricá Niterói Tinha Transporte Meio que irregular Porque era Intermunicipal Nós conseguimos Junto com os permissionários Mais o Ministério Público Colocar Esses permissionários Então ali Atendia em torno De duas mil Pessoas diárias Então assim Nós procuramos Também atender O pleito Dos Permissionários E lanço aqui Para os senhores Que é um pleito Muito importante Que os permissionários Pedem para a gente Eles querem rodar Na faixa seletiva Da Avenida Brasil E a Secretaria Municipal De Transporte Não deixa Já tivemos reunião Com a secretária Fizemos reunião Com todos os permissionários Que rodam lá Em torno de 240 E eles estão inviabilizados De rodar Dentro da faixa seletiva É um pleito Que eu trago aqui Para os senhores É o pleito deles Eles têm O representante E O senhor Pode repetir a pergunta Desculpa deputado Se tem algum funcionário Tendo vantagem Para reprimir O transporte alternativo E facilitar As empresas de ônibus Então deputado Desconheço Essa denúncia Tá bom Então vamos lá O DETO tem por Por objetivo A concessão A permissão Autorização Planejamento Coordenação Fiscalização Inspeção Vistoria E administração Dos serviços Intermunicipais De transporte De passageiros Então pelo jeito O senhor não conhece Duque de Caxias Ou pelo menos O DETO não passa lá Eu convido o senhor Em duas empresas União e TREO Duas protegidas Duas hiperprotegidas É uma vergonha O transporte Em Duque de Caxias Principalmente Para a família Reis Que indicou o senhor Que deveria pedir Uma fiscalização Maior Intensa Em Duque de Caxias Se o senhor for ver Se nós formos lá agora Se o senhor ver A quantidade Flavinha Foi comigo Onde eu agradeço Ao nobre deputado Dionísio Lins Numa inspeção Que eu tentei Tanto no mandato passado E não consegui Mas hoje Através do meu amigo Nós conseguimos Fazer uma Fiscalização A quantidade De elevadores Que não funcionam É surreal Se quiser Eu tenho um vídeo aqui Que o rapaz Me passou ontem Era um ônibus Dois Três Quatro Cinco Acessibilidade zero Quando fizemos A fiscalização Só mandaram Um reboque Apenas um reboque Ônibus Para ser Para ser Conduzido Olha Eu vou te falar Ia faltar Acho que bobe a pátio Mas infelizmente Fica sempre Um carrinho Do dentro Para fiscalizar As vans Tem que estar impecável Mas vai lá ver Os ônibus Péssimo estado De conservação Pneus carecas Sem placa Sem lacro Na placa Quais são as empresas Deputado? União e Trel O DEL tem alguma Autuação Acerca dessas Não Deve ter Deve ter Quando nós fizemos Eu nunca vi Por favor Que remita A essa CPI A lista De autuações Referentes a essas duas Empresas Citadas pelo deputado Marcelo Dino Com as datas E o motivo Das infrações E a dificuldade Dos últimos 12 meses E a dificuldade Presidente Para poder Fazer realmente As notificações E condução Foi surreal Surreal E aí eu quero aproveitar Já que está na CPI Eu já pedi Ao nobre deputado Mais uma vez Fazemos uma fiscalização Se nós vamos ter Ou não Rebox lá Ou se vai ser Uma dificuldade Mais um dia A dificuldade Para poder realmente Fazer valer o direito Da população De um transporte Digno Deputado Existia um cronograma Para a licitação De janeiro De janeiro de 2023 Seria mais quatro anos Nós conseguimos Reduzir esse prazo E se tudo der certo Está correndo Em agosto Setembro Estaremos publicando Os editais Para a licitação Dos ônibus Diversos deputados Diversos deputados Já esteve No Detro Solicitando linha Em extensão O deputado Jari Inclusive É um partido De oposição ao governo Mas teve uma fiscalização Recente No Sul Fluminense Na área dele Então nós não negamos A fiscalizar Em momento nenhum Certo Existe realmente A TREO União São 86 Empresas Das 86 Se 30 Tiverem condições De continuar Porque a pandemia Acabou com todas elas E mudou o formato Mas a população Não pode pagar por isso Houve a pandemia Eu concordo Por exemplo Tem uma empresa lá Chamada Santo Antônio Que não estou aqui Protegendo empresa Nenhum Pode ela perguntar Se algum dia Eu fui lá pegar dinheiro Como alguns fazem Que trabalha perfeito Até os motoristas Querem trabalhar lá Mas nas outras empresas São Além de ser sucateado Maltratam os motoristas Essa é a grande realidade O servidor Quem está ali Prestando o serviço E não existe Qualquer tipo de fiscalização Se você for lá hoje Não vai rodar um ônibus Você sabe muito bem Que a TREO União Domina praticamente O transporte ali As linhas que eles retiraram Que não dão tanto lucro Retiraram e acabou Tem intervalo Presidente De três horas Três horas Falava Vinha viu Três horas Que é exatamente lá Para a Fundação Cristo Redentor Caxias Aí eles alegam Que a estrada está ruim A estrada está até boa Estive lá a semana E aí Três horas Final de semana Esquece Irmão Aí já não tem E as pessoas Têm que caminhar Praticamente cinco Mais ou menos Quatro quilômetros e meio É um absurdo isso E o pior de tudo Sempre Aquela fiscalização Pesada No transporte alternativo Não estou aqui Dizendo que vou proteger Transporte irregular Mas aquele que está certo Então da mesma forma Como tem que ser Se está difícil Para as empresas Também está difícil Para quem Tem uma van Mas só que a van Na realidade É massacrada Vocês fazem valer O direito da população Com a van Mas não fazem Com as empresas Como sempre falando Olha Infelizmente as empresas Estão quebrando Então faz exatamente O que eu ia falar Que o senhor falou Vamos licitar Um absurdo que existe Vou dar um exemplo Já que o senhor falou Que é uma indicação Então vou pedir Para que possa reparar isso Xerém em Nova Iguaçu Tem uma passagem Menor Mais barata Do que Xerém Do que de Caxias Quando o Osório Quando o vereador Eu perguntei Se o Osório Osório falou Que era um erro Aí eu vou perguntar Então se eu pergunto Ao secretário Washington Reis Se continua no erro O local onde ele mora Aquele tempo Sempre fala que protege tanto É um absurdo isso Antigamente A alegação era o pedágio Acabou o pedágio O que aconteceu De melhoria de transporte Para a população Ali de Xerém Nada Não aconteceu nada Mas continua a população Pagando mais caro Então tem que licitar Mas uma licitação Também sem favorecimento Deputado Dino Está aprovada já A fiscalização proposta Pelo deputado Diogo Rangel A gente pode incluir Obviamente a diligência Na área que Vossa Excelência Determinar Já tinha até pedido Um amigo ali Já estava tudo certo Mas com o Rebóquio Pelo amor de Deus Não vai fazer Como fizeram Da última vez Inclusive o deputado Ratinho Estava junto lá Ficamos lá esperando O Rebóquio Levar um ônibus Demorou horas e horas E horas para voltar E pegar mais um Foram só dois Tinha um diverso Diverso Nós fomos nas duas rodoviárias E diversos ônibus Poderiam Teriam que ser levados E uma coisa Presidente De repente Não sei se Vossas Excelências sabem Qualquer ônibus Ou tiver uma regularidade Dizendo Se não for Vido Trincado Dianteiro O IPVA É levado Para um depósito Mas qualquer outra coisa Pneu careca Igual lixo Tinha que ter 50% a mais Se tivesse dois pneus carecas Não, não Não tem 50% E isso foi o que O Detran passou para a gente E aí deputado Você não vê esse bom senso Para os permissionários Para a população A população sobe Motorista de aplicativo Motorista de aplicativo E nós pensamos agora Uma cena triste Onde o motorista de aplicativo Ajoelha Implorando Implorando Para não tirar O seu instrumento de trabalho Que é o único ganha-pão E aí você vê Os grandes empresários Dessas empresas Favorecidos Favorecidos E isso acontece Da mesma forma que acontece Os permissionários Têm nos procurados muito Da forma habitária Que os agentes do Deto Abordam os veículos As vans Constrangendo até Os passageiros armados Perseguindo em carro particular Perseguem em carro particular Abordam armados E constrangendo até Os passageiros Isso tem acontecido Nós temos vídeo E aí Causa estranheza O Deto não tomar uma atitude Em relação a isso Porque ali dentro Tem trabalhadores O motorista trabalhador As pessoas que estão sendo Transportadas são trabalhadores E são abordadas Como se fossem bandidos É por aí E o desemprego está indo Meu amigo Hoje se não tem Um transporte alternativo Exatamente Uber Ou 99 que seja Você imagina A quantidade de pessoas Que estariam passando fome hoje Presidente Eu gostaria de incluir Na relação de multa de empresas Que foi proposto Pela Trel Que é do Manel E a outra que você falou Aqui Satur E a empresa Brasil Mesmo os 10 dias Para nos entregar Deputado Inclui essas duas empresas Deputado Aqui Satur Desde 2015 Não tinha condições Assim que assumimos Intervimos na empresa Certo? Foi até Quem pediu Foi a Câmara de Vereadores E a Prefeitura A Prefeitura Aqui Saman Nós intervimos na empresa E hoje Quem opera É a 1001 Então a empresa Brasil A 1001 A Kisatu Foi intervido? Era São Cristóvão Sim Aí passou a ser Kisatu E agora voltou para a 1001 Começou com a 1001 Foi para a Kisatu Que era o mesmo grupo E depois voltou para a 1001 Aí o relatório De multas Que foram aplicadas Nesse período Entre Kisamã Macaé E a empresa Brasil SA de Campos Presidente Só mais uma pergunta Deputado Val Deputado Val Só um segundo Desculpa Deputado Val Tudo jóia Só rapidinho O presidente Alô Presidente Eu vi na sua fala aqui Todos os contratos Você falou assim Eu dei seguimento Assim que você assumiu o Detro Você teve o cuidado assim De olhar todos os contratos E verificar se tinha algum erro Ou teve algum pedido de alguém Para que permanecesse o contrato E vigência Não deputado Ninguém pediu Ninguém pediu Até porque o secretário pediu O Austin Reis Pediu para verificar todos os contratos Como falei no início O contrato com a APL Ela recebia o recurso E depois repassava o Detro Erroneamente Pois no contrato Dizia o contrário Então nós aplicamos O que estava no contrato Consertando o erro administrativo Em relação aos outros contratos Por exemplo Contrato de veículo Ele deveria ter trocado os carros Chegamos em 2023 Ele deveria ter trocado os carros Em 2022 Quando assumimos Já estava na renovação Do contrato dele Não havia tempo De licitar E a partir daquele momento Março de 2023 A gente vem tentando Licitar esses veículos Tentamos no governo do estado Nascer Plagmata Ata de adesão Mas não existe Ata de adesão De carro de passeio E motorista E em função disso Nós conseguimos Depois de quase um ano e meio Publicar a licitação Para trocar a empresa Que lá estava Obrigado Presidente Deputado Filipe Pouben Mais uma pergunta Para o presidente do Detro O Detro está cumprindo O que determina A lei de transparência Que dispõe sobre o direito De acesso à informação Sim deputado Inclusive Estamos recebendo A reclamação Sim De cidadão De empresa E de procurador Do Detro Porque tudo Todos os processos Todos Eles são públicos Então quando há um Então se eu acessar agora O site do Detro Eu tenho acesso A todos os contratos De prestação de serviço Deveria ter Sim Então por que foram retirados Todos os contratos De 2022 para trás Do ar Sabe responder presidente Não Não sei responder Aqui Por que que 23 e 24 Não estão Nós temos que incluir O Detro agora Na CP da transparência Eu acho que também Também Perfeito Perfeito Aliás nem 23 e 24 Não tem nada no site Você não acha Eu gravei hoje de manhã Eu vi ontem Eu olhei ontem Eu olhei a semana toda Hoje de manhã Vindo para cá É 3 de novo Não tem nada Os contratos de 2022 23 não tem Deputado Então está ferindo A lei de acesso A informação Então por favor Presidente Eu queria mais uma vez Incluir o Detro E oficializar Para estar aqui Sendo convocado Na CPI da transparência Deputado Paul Bel Eu só espero Que a gente não acabe Novamente Como já aconteceu No órgão no passado Todo mundo preso Então eu espero Que isso não aconteça De verdade Porque isso é uma vergonha Para o nosso estado Do Rio de Janeiro Mais uma vez Porque os modos operantes De uma forma ou do outra São os mesmos Que acontecia Que aconteceu Quando o presidente Ex-presidente Rogério Novo Foi preso Só mudou o nome E continua Os mesmos modos operantes Os fatos de hoje Estão me remetendo Ao governo Cabral Governo Pesão Presidente Na última sessão Que nós tivemos aqui Eu me recordo bem Que a sua vice-presidente Trouxe o contrato E ela deixou muito claro Até numa situação Bastante constrangedora Com a coronel Priscila Em que Em que a polícia militar Não tinha contrato Com o Detro Para operar Eles estavam utilizando Do DER Para fazer isso Esse modos operantes Já cessou? Sim, deputado Voltando um pouquinho Sobre a fala Do deputado Paul Bell Em 20 de setembro de 2023 Nós oficiamos aqui A comissão de transporte Com todos os contratos Que havia no Detro Nós não temos nada a esconder Eu pessoalmente Não tenho nada a esconder O secretário Desconheço Anteriormente A gestão O deputado Tiago Rangel Já foi servidor do Detro Conhece Bem o órgão Então em 2023 3 de setembro Nós oficiamos aqui A comissão de transporte Segue aqui Todos os contratos Administrativos do Detro Então nós não temos Nada a esconder No Detro Pelo menos Sobre a nossa gestão Não tem nada Que esconder E sobre a pergunta Que eu lhe fiz O senhor pode repetir Por favor Sobre o contrato Que a vice-presidente Trouxe aqui E afirmou Junto a Coronel Priscila Que a polícia militar Não tinha contrato Não tem contrato Convênio Com o Detro E estava utilizando O convênio Com o Detro Para fazer as operações Esse modo Os operantes terminou Sim deputado Desde que começou A audiência pública A audiência pública E após a CPI Não ocorre operações E quem deu autorização Antes de nós Trazermos a luz Para que eles operassem Sem ter contrato Sem ter convênio Já vinha sendo Operado Mas por quem? Quem autorizou Fazer isso? Existia um convênio Com o Detro Não existe ainda Não é convênio Com o Detro Com o Detro Que não dá Que não dá amplitude A polícia militar Por que eles estavam operando? Não tem comissão De acompanhamento Fiscalização Nada do Detro? Nesse convênio Que eu saiba não Não, né? Então tá bom Muito obrigado Algum deputado Quer fazer uso da palavra? Eu, presidente Vou fazer só uma pergunta aqui Segundo o ISP Tiveram mais de 23 mil Carros roubados No estado do Rio de Janeiro E tem uma portaria Do Detro 1710 De 10 de abril de 2003 Que diz o seguinte No caso De veículos roubados Seria liberado Sem qualquer ônus Eu tenho várias denúncias De que as pessoas pagaram Foi cobrado E aí a pessoa pagou Eu gostaria, presidente De pedir-se um relatório Com relação a isso também Se esses carros Quantos carros Roubados Foram roubados Recuperados E levados Para o depósito Foram cobrados Foram liberados E quantos foram cobrados Que tem relatos Então se vier com alguma coisa Que não condiz Com a realidade A gente vai confrontar Tudo isso aí Deputado Salvo engano O carro O veículo Que é recuperado De roubo Furto Que fica na delegacia De polícia civil Ele tem de 3 a 5 dias De isenção Não me lembro Quantos dias exatos Mas até o reboque 3 dias Mas o reboque também Isenção do reboque Sim Isso Então Quero exato Pedir O presidente Que traga esse relatório Que vocês tragam esse relatório Para a gente Ver quantas pessoas Quer dizer 22 mil E 250 carros E 2023 Obrigado senhor presidente Presidente Em relação aos permissionários Eu queria direcionar A pergunta ao presidente Do Detro É uma situação Gravíssima Em relação Ao repasse Do bilhete único Os ônibus estão em dia Com o recebimento Do bilhete único Deputado Esse tema Não compete Ao Detro É exclusivo Da secretaria de transporte Eu sei um pouco Sobre esse tema O Detro pode alugar o carro Para o secretário Mas não pode responder A dinâmica da secretaria Eu posso responder No que eu sei deputado Está atrasado Sempre atrasa 47 dias em atraso Sempre atrasa Em torno de 60 dias Sabe o que isso não dá a entender? Que é uma forma De asfixiar Financeiramente O transporte alternativo Porque os caras Não tem dinheiro mais Para abastecer Não tem dinheiro Para fazer manutenção O dinheiro está retido A 47 dias Empenhados E o secretário de transporte Não ordena o pagamento Isso é covardia com o trabalhador 47 dias O que era feito Em 48 horas E os peixes Então deputado O próprio Detro Tenta junto A secretaria Arguir Para eles Mas está atrasado Não só dele Como das empresas De todos Sabe informado Quantos dias Das empresas de ônibus São atrasados? É o mesmo prazo Deputado Presidente A gente pode afirmar aqui Pelo que a gente está ouvindo Há algumas horas Em primeiro lugar Uma fiscalização mais dura No que diz respeito Ao transporte alternativo Do que as empresas de ônibus Concorda? Deputado Não posso afirmar Hoje nós temos 6 mil Em torno de 6 mil Veículos Ônibus E 525 vans O contrato com a van É o que eu falo pra eles É origem e destino É o transporte complementar E eles Simplesmente não fazem origem e destino Tem reclamação De cidadão na nossa ouvidoria Excesso de lotação São 16 passageiros O DETO pega dentro da van 25 São 15 passageiros Presidente Aqui não tem complacência não Se a van está fazendo Desculpa a expressão Mas se a van está fazendo cagada Ela tem que se dar mal mesmo Tem que ser duro Mas o que eu estou dizendo É que a gente agora Vou escutar alguns relatos De deputados que tem Base eleitoral Em municípios distintos De regiões distintas Vou dar o exemplo Do deputado Marcelo Dino Moro lá Que fez aqui uma afirmação Foi corajoso De fazer a afirmação Olha Em Caxias Existe Uma ordureza No transporte alternativo E Uma moleza Para as empresas de ônibus Inclusive citando as empresas Esse relato Foi dito Em outras regiões Eu estou perguntando Para o senhor Se o senhor refuta Essas afirmações Nega essas afirmações Ou se o senhor Concorda Que existe Um maior rigor Uma maior energia Com o transporte alternativo Do que em relação As empresas de ônibus É uma pergunta simples Uma parte O presidente Deputado Só não sei a presença Pedir que compõe a mesa Conosco aqui Deputado Renan Jordi Deputado De Larola Não é só Em Caxias Dinos Como em Itaboraí Eu acho que Mais um Isso é em todo o estado Eu Eu várias vezes Tive presente Em ações Desastrosas Do Detro Desastrosas De agentes Do Detro Que deferiram Disparos Até de arma de fogo Em van Perseguiram Van Trataram Os condutores Das vans Como marginais E eu não vejo O mesmo empenho Dos agentes Do Detro Com as empresas de ônibus Lá Na minha cidade É a Rio Ita E a Maravilha Eu não vejo Uma repressão Do Detro De nada Zero Ônibus Com teto furado Pneu careca Anda igual Uma lata de sardinha Sem ar-condicionado Acessibilidade zero Mas correndo atrás Do cara da van Eles correm Eu já fui Para a delegacia Duas vezes Uma Eu não deixei Rebocar a van Que o Detro Estava fazendo Arbitariedade E eu pedi Para que descesse A van De cima do reboque Eu e o prefeito De Itaboraí Macedão E o Herói Então Eu queria saber Ôdiano O porquê Que o Detro Não age Com o mesmo rigor Nas empresas Que agem No transporte Alternativo Deputado Com relação Ao disparo Servidor Foi aberto O processo Na corrigidoria O policial Foi devolvido E o agente Do Detro Está respondendo Todos os agentes Do Detro Quando em operação Tem câmera Usam a câmera Então Se o senhor Se o senhor Der uma olhada Na câmera O senhor Vai perceber Que tem várias Atrocidades Cometidas Pelos comandados Do senhor Como eu falei Deputado O que chega Para a gente O senhor Não quer ver Nada Que a corrigidoria Apura Foi isso O senhor Falou Para mim Eu não entendo Não interfere Nada da corrigidoria Não olha Nenhuma denúncia Não foi o senhor Falou Presidente Isso parece óbvio Óbvio O senhor Não é um favor Que o senhor Faz não O senhor Tem obrigação Legal de não Intervir Nas decisões Da corrigidoria Até porque A corrigidoria Pode Lhe processar O senhor Pode ser objeto De alguma investigação Da corrigidoria É assim que tem que ser O senhor é servidor público federal Agora O senhor chegar aqui E dizer que não interfere O senhor não faz mais Que eu sou obrigação De não interferir Agora O senhor tem que ter conhecimento Do que a corrigidoria Está apurando Isso é óbvio O senhor é o gestor do órgão Tem que saber A quantas andam Quantos processos são Contra que servidores são Qual é o título A que título Se dá Esses malfeitos E aplicar As penalidades cabíveis Nos servidores Que estão cometendo esses acessos Então deputado Esse servidor Eu mesmo pedi Para abrir O processo Ele está respondendo O deputado Rodrigo Amorim Que caminhou Foram dois episódios Dois Um em Cachoeiras de Macacu E um em Taboraí Sim O deputado Taboraí Por sorte Acertou no estepe E o de Cachoeiras Onde? De Peabetá Peabetá E Cachoeiras ficou parado no banco E a van cheia de passageiro Sim deputado Está aberto o processo E está correndo O deputado Rodrigo Amorim Encaminhou uma denúncia Então pronto Nós também abrimos a denúncia Inclusive encaminhei O número C para ele Para poder acompanhar Então a gente não Nossa gestão Não se furta Ao dever de fazer Presidente O transporte O transporte O senhor me permite a correção O transporte complementar Que são as vans Hoje eles são regularizados O senhor compreendeu? Sim Só estou Eu estou falando a linguagem Que a população entende Se tiver Se tiver o mesmo rigor Vai faltar espaço Para prender ônibus Porque o que tem de ônibus Irregular no estado do Rio de Janeiro Não adianta Em Cachoeira mesmo Em Cachoeira mesmo As demais empresas Que foram citadas Aqui do deputado Do Marcelo Dino Vai faltar espaço E vai faltar rebote Nós autuamos bastante As empresas Vou encaminhar Todos os autos de infrações Dos últimos 12 meses De ônibus e van Conseguimos atingir O percentual De mais de 80% Nos ônibus Com ar-condicionado Quando nós chegamos Era em torno de 45% Em um ano Conseguimos atingir Esse percentual E de fato Como o senhor falou Se for autuar Todas as empresas A população vai ficar Sem transporte Acredito Que não seja isso Mas as coisas Você autuou Todas Nós autuamos As empresas não O que chega Autuamos Então a justificativa Para vocês Deputado Márcio Gualberto Só anunciar a presença Deputado Márcio Gualberto Presidente da Comissão De Segurança Pública Que sente conosco aqui Deputado Gualberto Então a justificativa Para não trabalhar Porque o povo Vai ficar sem o transporte É isso Não, nós trabalhamos Deputado Autuamos as empresas Tem diversas multas Mais de 2 mil multas Só nesse ano Nós autuamos Só que o ônibus É um veículo De utilidade pública E pelo código disciplinar Que rege o transporte Agora também é Regular Eu vou até deixar Transporte complementar Não é utilidade pública Também é utilidade pública Mas os vigores São altíssimos Enfim Essa é uma discussão Que a gente vai apurar Com o número E nas fiscalizações É longa Presidente A gente vai conseguir Então nós poderíamos fazer aqui Chamar o presidente Para que proceda Junto com nós Numa fiscalização Nessas empresas de ônibus Mas a fiscalização é o seguinte Já está aprovado Está aprovada a fiscalização Mas a gente que vai designar Quem são os agentes Que vão nos acompanhar Não é isso, presidente? Claro que esses agentes Que a vossa excelência cita Como suspeito Que estão inseridos Num contexto De correcional Não estarão conosco Evidente Então o procedimento Vai ser o seguinte A gente vai solicitar Ao senhor Com 24 horas de antecedência A presença Aqui na porta da Alerj De fiscais E que não saberão Para onde a gente vai Isso que eu ia pedir O que aconteceu lá, presidente? Flavinha, viu? Eles desviaram Desviaram a rota Se o transporte alternativo Fizer isso O Detro vai lá E prende na hora Mas as empresas de ônibus Fizeram isso Flavinha, testemunha De que eles sumiram Os ônibus sumiram Aí eu fiquei sabendo Que eles estavam desviando Parava antes Voltava Parava antes Voltava E na realidade Uma dificuldade muito grande Eu senti Com sinceridade Assim Uma resistência De quem estava junto conosco Senti uma resistência Uma má vontade Realmente De fazer o que tem que ser feito Anunciei a presença Do vereador Da cidade do Rio de Janeiro Vereador Rogério Morim Presidente da Comissão de Segurança Da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Bem Senhor presidente O contrato Para a gente Que a gente possa avançar Na pauta O contrato hoje Que permite O Detro Utilizar O serviço De reboques É esse contrato Mais atual Ou esse contrato Está suspenso Por algum motivo Ou cancelado Por algum motivo Destacar a presença Do deputado federal Roberto Monteiro Sente conosco aqui Deputado federal Roberto Monteiro Muito honra a sua presença Deputado É o que está valendo Que ocorreu a licitação Ele está válido É esse contrato Assinado em abril Sim senhor E ele cobre Todas as áreas do estado Hoje sim O senhor tem O Detro tem Algum convênio Com órgãos do estado Para que esses órgãos Utilizem Os reboques Objeto desse contrato Hoje A Segov E DR Não tem com a polícia militar Não Está em via de ser assinado Mas não tem com a polícia militar Não Segov e DR Segov é para que Utilização Para qual utilização É essa infraestrutura De pátio rebote Mas Na prática Na prática Lei seca por exemplo Sim Se o A Segov Quiser utilizar Vai solicitar O Detro Reboque E encaminhar Os veículos Por parte da Eu quero me dirigir Aqui ao secretário Da Casa Civil Esse é o cerne Da questão Não é crível Não é transparente Não é producente Que o Detro Bem-vindo deputado Uma honra ter Vossa Excelência conosco Não é producente Não é crível Não é lógico Não é transparente É contra tudo Que se possa imaginar Do direito administrativo Que um órgão Do Estado Detro Que tem as suas funções Realize um contrato Eivado De Questões Obscuras No entorno dele Dentre eles Por exemplo A utilização dos pátios O senhor tem conhecimento Que esses pátios Estão Interditados Pelo Corpo de Bombeiros Militar Do Estado do Rio de Janeiro Não senhor Não senhor Foi apresentado ao Detro Não senhor tem conhecimento Nós notificamos o Detro Não senhor notificou Mas ele regularizou Foi ele A empresa A empresa apresentou A empresa apresentou Apresentou para quem Presidente Encaminhou ao Detro Posso encaminhar Porque eu acho Muito improvável Que a empresa Ter realizado Nesse espaço de tempo As obras físicas Necessárias Para desinterdição É muito pouco provável Que tenha realizado As obras físicas Gravíssimas Que estavam ali Principalmente no Depósito de Vargem Grande Gravíssima Em Vargem Grande Por exemplo É um absurdo Estava tudo em desconformidade Tudo em desconformidade Tudo Inclusive com desmanche De peças Que a gente observou ali dentro Então acho Muito pouco provável Agora o Detro Mandou algum fiscal Em loco? Sim senhor Tem relatório Dessa fiscalização? Sim senhor Então por favor Remeta essa comissão Também em 10 dias O relatório E o que foi Encaminhado Por parte Da empresa Todos estão Atendendo Presidente As determinações Da lei Dessa casa 9478 2021 Que impõe A presença De brigada De incêndio Nos estabelecimentos Públicos e privados De guarda De veículos Deputado Lembrando Lembrando que é dever Do órgão Contratante A fiscalização Constante Especialmente Em atenção Aos requisitos Que o próprio órgão Determinou Então deputado Nós estamos Num novo Contrato Onde nós já Inclusive Notificamos O consórcio De não cumprir Alguns requisitos E para começar A funcionar Ele tem que apresentar Toda a documentação Presidente O senhor Afirma Contudo a lei De 2021 Já era para estar funcionando Presidente O senhor afirma Então que os pátios Que operam Em nome do DETO Estão todos regulares Pelo o que eu tenho Com esse Presidente Assim ou não O senhor afirma Que estão regulares Deputado Nós estamos Num novo Contrato Mas a lei De 2021 Os pátios Eu não digo Não somente A referência A isso não Deputado Eu estou falando O senhor Como gestor Máximo De um órgão Que contratou Ao custo Dezesseis milhões De reais O senhor Afirma Sim ou não Se os pátios Que operam No governo Do estado Do Rio de Janeiro Estão regulares Ou irregulares É simples Não existe custo Deputado Só reafirmando A gente não vai entrar Nessa discussão Presidente Que aí o senhor Está subestimando A minha capacidade De inteligência É óbvio que existe custo É gratuito São todos bons Samaritanos Que operam Para o Detro É óbvio que há custo A gente já compreendeu Que o estado Não faz o cheque E paga a empresa É o contrário Mas é óbvio que há custo Há custo para o bolso De quem contribui Nesse estado Há custo para o bolso De quem sofre Covardia do Detro Há custo para o bolso De quem sofre Covardia da máfia Do reboque O senhor quer que eu diga Mais alguma coisa Então não entre Nessa seara Por favor Presidente Vamos manter Urbanidade Todos aqui compreendem Como flui O contrato administrativo O senhor é um gestor O senhor é um servidor público Federal consagrado Numa instituição Que eu tenho o máximo respeito Então não vamos entrar Nessa seara O que eu estou perguntando Objetivamente É que o senhor Mantenha um contrato Com uma empresa Ultra questionada Aqui dentro Cheia de questões obscuras Que estão sendo objeto De investigação Dessa CPI Do Tribunal de Contas Do Poder Judiciário E outras questões O que eu estou perguntando De forma objetiva E a resposta É absolutamente objetiva É O senhor afirma Que os depósitos Que operam Em nome do governo Do estado do Rio de Janeiro Num contrato Assinado por vossa senhoria Estão regulares Ou irregulares Simples Nesse momento Irregular Irregular ou regular Irregular Então o senhor Continua operando Num depósito irregular Não, não está operando Deputado Está no novo contrato Nós estamos exigindo Que ele Presidente Hoje Hoje Nesse exato momento Deve haver Enquanto a gente está aqui Algum reboque da APL Fazendo alguma sacanagem Com algum cidadão Do Rio de Janeiro A título Desse empréstimo Desse convênio Seja lá que diabo O senhor queira chamar A partir do momento Que nesse momento Agora Esteja Na prancha De um reboque da APL Contrato do dentro Um carro Ele está indo Para algum lugar Não é para a Assembleia Legislativa Nem para a minha casa Nem para a sua casa Que vai Deputado Se ele estiver Transportando Nesse momento Ele está irregular Então o senhor está dizendo Que hoje Não tem nenhum reboque Da APL Funcionando no Estado Se tiver Ele está em regular E será punido Porque o contrato Não está funcionando Porque o consórcio Não apresentou Toda a documentação Que o DETR exigiu Então não Então o senhor quer dizer Hoje Que a polícia militar A polícia Vou me dirigir aqui O meu querido Mel Hoje O CPRV Utilizou em algum momento Algum reboque Na sua operação Hoje De hoje Hoje Ou ontem Nenhum 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 Já tem Já vem tempo Desde que começou E foi Fechado Os pátios E cessado o reboque Paramos de trabalhar Inclusive Eu conversei antes Com o presidente Que o O Termo de cooperação Que nós temos É com o DER CPRV Até Dar uma resposta Ao senhor Para esclarecer E Vou até ler aqui Na verdade Secretário da Casa Civil É um convênio Super questionável Do DETRO Com o DER Do DER Com a Polícia Militar E assim vai São penduricalhos Então na cláusula segunda De obrigações Dos participes Vamos lá Na F Letra F Estabelecer E manter por força Do convênio em vigor Com o DETRO 616-002-0662-2019 E Suas condições Em número suficiente De reboque Pates Ou depósitos Serviços De acautelamento Dos veículos Que auxiliarem Nas operações De fiscalização De trânsito A serem empenhadas Na condução Acautelamento De veículos Apreendidos Ou removidos Nas rodovias Estaduais Pelo CPRV Consoante O artigo 269 E seus incisos Da lei 9.503-97CTB Eu vim aqui Até Ficamos de alinhar Junto ao Estado Maior da Polícia Porque Em paralelo O DER Faz um termo Faz um convênio Com o DETRO Mencionando Ele nos Nos servirem Com o reboque E os pates Só que Até nesse novo Convênio Eu expliquei Para ele Que nós Não vamos Poder agir Porque no convênio Que o DER Fez com o DETRO Ele bota Que nós Só somos responsáveis Por rebocar Por remover Carros Envolvidos Em acidentes De trânsito Então Para que nós Podemos voltar Até trabalhar Por mais que seja Outro convênio Do convênio Tem que fazer Um aditivo Eu fico feliz Que o novo comando Da Polícia Militar Não esteja cometendo Atrocidade de outrora Parabéns A vossa excelência E ao secretário Menezes Agora Nesse exato momento Eu vou citar aqui No pátio de Vargem Grande Existe uma unidade Da Polícia Civil Que hoje está funcionando Se não As delegacias do Rio de Janeiro Estavam atopetadas De carro Essa movimentação De veículos Roubados Recuperados Ele Se dá por meio De rebote Os veículos Não saem voando Para lá Hoje Se existe Esse tipo de operação Acobertada Pelo DETRO Essa operação Ainda é irregular Deputado Eu estou verificando Junto com a Responsável Como está o contrato O que eu tenho Conhecimento Certo O senhor Antes de vir para cá Sabendo que o tema Do objeto Dessa audiência Era o contrato O senhor não verificou Então O que eu falei para o senhor Está em fase de implementação Não está vigorando Presidente Mas existe Movimentação De rebote Estou lhe afirmando Estou lhe dando O exemplo Da Polícia Civil Então ele está irregular E o senhor Não toma nenhuma providência Mas presidente O senhor está prevaricando E confessando Que está prevaricando Não Eu não estou prevaricando Então peraí O senhor acabou de dizer Que está irregular Eu estou lhe afirmando Que continua a operação E lhe dei o exemplo Da Polícia Civil E lhe dei endereço Pátio de Vargem Grande Que está Fechado O senhor disse Que não está mais fechado Que eles cumpriram Todas as exigências Inclusive da obra física Coisa que eu duvido Mas Vou confiar no senhor O senhor afirma Que está irregular E que tem operação Alguma coisa Está errada E não sou eu o erro Nem nenhum de nós aqui É do dentro O senhor tem que tomar Alguma medida Sob pena de estar Inserindo no que está Disposto no Código Penal O senhor é policial E sabe exatamente Qual é o Disposto Acabei de solicitar Aqui para verificar E se tiver Mas o senhor veio Para uma CPI Com a presença De mais de 10 deputados Sabendo que o tema Era exatamente esse E o senhor não Verificou antes O senhor achou Que a gente fosse Tratar de que aqui Presidente Disso deputado Como eu falei O contrato está sendo implementado Tem um novo contrato Que foi assinado em abril E nós já notificamos A empresa O consórcio De não ter cumprido Elementos Para poder rodar Se ele está rodando Tomei conhecimento O contrato O consórcio Não implementou Nós notificamos ele E se os parques Estão irregulares Então a gente está dizendo O senhor notificou Tem notificação aí Presidente Aqui não Mas encaminho Por favor E se os parques Someramente arrecadatórias Aí o senhor Vem para cá Dizer que o estado Não vai Gastar com 16 milhões Lógico Quanto mais se reboca Mais se arrecada Por isso que a gente vê Inúmeras operações ilegais E sem bom senso Como nós falamos aqui Deputado do seu dia Apreendendo Removendo o veículo Do cidadão Sem motivo algum Quando não acontece isso Com as empresas de ônibus E aí Quanto mais se arrecada E olha O que acontece Óbvio que Foi o que o Rodrigo falou aqui Está errado Está errado Moto sem placa Tem que remover mesmo Está errado Agora E causa estranheza Um reboque Com 20 motos em cima Os 20 Proprietários Daquelas motos Pagam a mesma taxa De reboque Quanto que é usado Reboque uma vez só Aí você vê Que é a máfia Da arrecadação Aí a mesma empresa Que voltou Camuflada E o Estado Aceitou de braços abertos Ela é detentora Dos reboques Detentora do pátio E leilou O veículo das pessoas Dos cidadãos Que não retiram No prazo Ou melhor Eles atropelam a lei E leilou Os veículos Sem ordem judicial E aí Essa empresa volta Camuflada Pelo senhor Jorge Teves E pela TRC Construtora E ganha mais um contrato Presidente Isso nos direciona E aí Sem fazer a acusação Mas põe Sobre suspeito Esse contrato Ou essa empresa Está pagando propina Para o governo Ela é muito amiga Do governador Não tem como ela voltar Presidente A empresa Nós trouxemos aqui A empresa A preposta da empresa Ela não sabia Responder nada Ela afirmou Que a empresa Contratada Para ter reboque Não tem reboque A dona da empresa A dona Só que nós saímos Que era laranja Do seu assílio E no eiro A qual você coloca Um preposto Para o senhor Lá na empresa E aí Como é que você Atende um preposto Que não pertence A empresa Mais um erro Do dedo Porque como eu disse Aqui o assílio E no eiro Já foi preso Por ser depositado Em fiel A prática é a mesma Nós temos denúncia Aqui Do cidadão Que já teve O seu veículo Aprendido Removido E quando ele foi Retirar o seu veículo Deputado federal Pai do meu amigo Gabriel Monteiro Quando ele foi retirar O seu veículo Já estava emplacado Em Minas Deputado Alain Isso aconteceu comigo Aconteceu com Vossa Excelência Com 50 dias Aí tu vê que é uma máfia A máfia reboca A máfia prende o seu veículo Porque eles começam Eles metem multa Multa, multa, multa Cobra o diário E as maioria das operações Aconteciam quinta e sexta-feira Por quê? Você não conseguiria Você não conseguiria Retirar o seu veículo Sábado e domingo Porque não abria Para retirada Mas abria para apreensão Aí tu vai dobrando A diária Vai dobrando a diária Aí tu chega lá no pátio Só carro de trabalhador É carro de carrocinha De cachorro quente Carro de entregador De ração Verdura 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 estragada Eu não vi um ônibus no pátio Um Em todos os pátios Que nós fiscalizamos Não tem nenhum ônibus E que nós Junto ao bombeiro Conseguimos Fechar, lacrar Não encontramos um ônibus Um ônibus sequer Não, e é importante Aproveitar a presença Do subsecretário Da Casa Civil aqui Porque isso Muitas desses apontamentos Nós estamos fazendo aqui Já poderiam ter sido Solucionados Através Do estatuto da Blitz Que o governador Até hoje Não sancionou O senhor deveria levar Isso a ele Porque nós não entendemos Porque o governador Não mandou a mensagem Até agora E vai chegar outra mensagem Para o governador Eu protocolei E quero propor com a autoria Para todos meus colegas parlamentares Encaminhei aqui uma indicação legislativa Para extinguir o DETRO O DETRO só existe no Rio de Janeiro E existe para atormentar A vida do cidadão de bem O DETRO Não consta Como órgão de trânsito Na agência reguladora Não, irmão Não consta O DETRO não existe para a agência O DETRO só existe No estado do Rio de Janeiro Mas para quê? Para ter o seu cabide de emprego Para ter os seus contratos milionários E alguém está votando no bolso E aí Se o governador Essa casa vai aprovar A extinção do DETRO Eu tenho certeza Porque nós vamos expor O nome dos parlamentares Que votarem contra a extinção do DETRO Aí vamos ver se o governador Vai estar do lado Da população de bem Ou dessa máfia Que domina o estado do Rio de Janeiro Aí é com o governador A gente aprova aqui Deputado Márcio Roberto E caminha para o governador A extinção do DETRO E aliás Ele já tem que provar agora Se está ao lado da população Sancionando Mandando a mensagem Sancionando o Estatuto da Blitz Mandando a mensagem Para sancionar o Estatuto da Blitz Porque foi aprovado Com unanimidade Nessa casa Exatamente Inclusive ele se comprometeu Gravando o vídeo conosco Dizendo que o faria Em setembro do ano passado A gente não entende O porquê até agora E isso deixa Várias interpretações Porque o que as pessoas Falam por aí É o quê? Qual é o interesse Do governador E não encaminhar a mensagem? Porque tem grande imprensa Tem a TV Aleste transmitindo Que se hoje ainda existe Operação no Estado A culpa é do governador Que não sancionou O Estatuto da Blitz E se algum município Vem cometendo essa arbitrariedade É com a anuência Do seu prefeito A anuência dos prefeitos Que tentam de alguma forma Celebrar contratos Convênios Com o DETRAN Usando o DETRAN Para dar legalidade A essas falsas operações Que não tem intuito nenhum De educar De ensinar O único e tudo Dessas operações Deputado Soudino É arrecadar Arrecadar E arrecado no varejo Porque porra A partir do momento Que você olha ali O carro do cidadão Inventa um problema E tira aquele meio De trabalho De alimentar a sua família Tu tá botando o cara Para o desemprego É a mesma coisa Que o Eduardo Paes Faz na capital Aqui com os ambulantes A mesma coisa Se o cara não puder Vender a verdura dele Ele vai fazer o que? Vai traficar? Vai empurrar o cara Para o tráfico? Vamos ajudar ele a entrar No tráfico? O cara tem a família Para sustentar E aí o governo Tem tanta coisa importante Para se importar Como a saúde Como a educação A gente vê dinheiro Saindo pelo ralo Todo dia É 10 milhões Para a Madonna Escrotizar Satanismo E erotização É o Detro Botando o dinheiro fora Porra, meu irmão E o Estado tá quebrado Não pode contratar Por conta da lei De responsabilidade fiscal Não pode fazer isso Por causa da lei Mas pode roubar o dinheiro? Pode roubar o cidadão? Chega, porra Não aguenta mais Puxar do tudo Para o povo Nada, porra Não dá mais, meu irmão E volto a afirmar aqui Vocês guerreiros Policiais militares A qual eu defendo Com um incidente Aqui dentro Porque nós temos Uma parcela de deputados Que querem demonizar As polícias Se não fosse aqui Essa bancada aqui Vocês seriam demonizados Todos os dias Todos os dias Mas nós estamos aqui Para defender Porque nós sabemos Que com vocês já tá ruim Sem vocês, meu irmão Isso aqui vai virar Uma balbura de um inferno Um inferno Por isso que eu tô sempre aqui Homenageando Citando Levantando a moral Das polícias Deputado Thiago Rangel Porque eu sei Que eles sofrem Eu sei Que eles sofrem Na pele Só que, porra Não podemos permitir Assim como O representante do Detran Que sempre teve disposto E sempre com muita clareza Trouxe as informações Que essa CPI Sempre buscou E nas fiscalizações Sempre atendendo na hora Quero parabenizar O senhor Alain Mas não dá Pra vocês também Se permitirem De ser um patinho feio Ser usado Por essa máfia Porra Porque aquilo que eu disse Vou dar um exemplo Da empresa Ela tá na rua operando Ela usa A PM A Polícia Militar A Polícia Civil E o Detran Pra dar legitimidade Às irregularidades Porque quando o cidadão Vem ali A PM É o Estado O Detran É o Estado Ele notifica a pele Até porque o nome da pele Vai desse tamaninho No lá Que ele junto Com o governo do Estado Que o motorista Revoca lá Por causa das pessoas Como foi o caso Da Avenida Brasil O que o policial Do BRT seguro Tava fazendo Na Avenida Brasil Eu queria pedir aqui A venda De vossas excelências Pra gente tentar Esgotar aqui com o Detro E aí eu vou passar Obviamente a palavra A Casa Civil E agradeço Secretário Eu tenho feito Elogios É a tecnicidade Da Casa Civil E o faço aqui Tive recentemente Numa reunião Com a vossa excelência No Palácio Guanabara Pra tratar de outro assunto O deputado Galberto Tava comigo Então é fundamental A gente fica muito satisfeito Com a presença Da Casa Civil Porque vê luz No fim do túnel De poder Fazer com que Definitivamente O governo envie Essa mensagem Pra casa De Sair daqui Com algumas Recomendações Da CPI Pra que a Casa Civil Possa ser ali O árbitro Dessa bagunça Que existe hoje Nessa relação Esquisita Entre o Detro E os outros órgãos Mas pra esgotar Em relação ao Detro É importante que a gente Saiba aqui De algumas premissas Existe um contrato Assinado Que segundo o presidente Ele não está Em operação ainda Porque há Questões documentais A serem cumpridas É isso presidente É isso Então a partir daí Qualquer operação Do Detro Junto a Polícia Civil Qualquer outra polícia Qualquer outro órgão Segove É irregular Não é isso presidente Sim Assim que o consórcio Cumprir todos os requisitos Eu informo Que a comissão Envio Qualquer operação Em pátio É irregular Não é isso presidente Sim Perfeito E o que ficou pra trás Presidente Rodrigo Gamorim Tá claro Porque tá irregular Tá irregular Tudo ali é irregular O certo era liberar O carro de todo mundo É Porque senão A gente tá dizendo Que é só daqui pra frente Mas então a gente tá Chancelando a irregularidade Que aconteceu daqui pra trás Porque a empresa Continua lucrando Com os carros que estão lá Porque hoje Tá contabilizando O bolso do contribuinte Tá lá Hoje vira uma diária E vira outra diária E vira outra diária E a conta vai crescendo Mas eu vou além presidente O senhor permite Pois não Terminou o contrato Formalmente com a PL A PL fez O seu inventário E entregou ao Detro Sei que o senhor falou Que a PL entrou em consórcio É a mesma coisa Sim deputado Mas hoje Os carros permanecem Na Sob tutela do Detro Não foi entregue Para o consórcio Justamente Porque A empresa O consórcio Não cumpriu Alguns requisitos E suspendemos Todos os leilões Leilões E outras cobranças Mas se eles foram Apreendidos Por uma empresa Que estava irregular Por que não libera os carros Ela cometeu Uma arbitrariedade Eu não entendo Dessa maneira Mas a empresa está irregular Apreende o veículo Do cidadão O senhor está Dizendo claramente Que a empresa está irregular E por que o veículo Continua apreendido Não, eu não falei Que a empresa está irregular Não é como não O senhor acabou de dizer Que ela precisa Cumprir requisitos Inclusive Para entrar Nesse novo contrato Ela já estava irregular Nós mostramos Em diversas oportunidades Hoje Quero destacar a presença Do nosso irmão Sempre deputado Meu irmão querido Vandro Família Se quiser tomar assento Conosco Fique à vontade Deputado Vereador Kelby Também presidente Vereador Kelby Seja bem-vindo Vereador Ricardo Seja muito bem-vindo também Presidente Nós estamos representantes De diversos segmentos Diversos municípios De Magé Ricardo de Magé Vandro Família de Magé Vereador Carapé O problema é o mesmo Agora Para seguir na linha De raciocínio Presidente Então Quero me dirigir A Casa Civil Só no Rio de Janeiro A mesma empresa Ou consórcio Reboca Faz a guarda E faz o leilão Isso é absolutamente Conflito de interesse Porque por óbvio Quanto mais se reboca Mais se ganha nas diárias E mais se ganha nos leilões Todos eles irregulares Porque isso aqui eu afirmo Sem medo de errar E sem medo de tomar processo Aliás A gente já tomou muito processo Servidor do Detro Tomamos processo da pele De bolão É o que mais a gente toma aqui hoje Sobretudo eu Deputado Paul Bel Deputado Alan Lopes É processo por abuso de autoridade Mas a gente foi eleito para isso Que venham mais processos Não tem medo de processo não Qualquer tentativa de nos intimidar Com processo Com ameaça É inócuo Ô presidente Agora Só para concluir Você vê que A empresa arrecada E ela que repassa o dinheiro O caminho é inverso O Estado arrecadar e repassar Para a empresa Isso é uma outra coisa Vamos além Isso é contraditório Porque isso aqui eu afirmo Sem medo de errar Que todo o leilão Feito recentemente No contrato anterior Para a empresa APL Foi contrário à lei Como bem disse o deputado Paul Bel Existe uma lei federal Que estipula O prazo de até 60 De no mínimo 60 dias E existe uma lei estadual Aprovada por essa casa Que estabelece um prazo De 90 dias E todos Eu digo todos Os leilões da APL Não tiveram Mais do que 45 dias Todos Inclusive Essa excrescência Esse crime Contra o cidadão do Rio de Janeiro Está estampado Nos parabrisas dos carros Quando a gente Anda Pelas Por aquela Aquele chiqueiro Que são os pátios Do deatro hoje A gente vê lá Escrito no parabrisas dos carros A data de apreensão E já o lote Designado O próximo leilão E ele afirma Todos Fotografados E fazem parte do acervo Dessa CPI Todos eles Não existe nenhum Com data superior A 45 dias Desrespeitando a legislação Federal Deputado Roberto Monteiro Desrespeitando a legislação Estadual Deputado Valdeciado E sem ódio judicial E sem Qualquer Intermediação Referência Comunicação A justiça Então esse é um ponto Então é absolutamente Contraditório Essa pouca vergonha Tem que acabar Tem que ter uma empresa Contratada Para rebocar Uma outra empresa Contratada Para fazer a guarda E uma outra empresa Credenciada Para fazer os leilões E isso a gente Não está nem chegando Ao ponto De para onde vai O dinheiro arrecadado Com o leilão Porque existe Uma outra máxima Ali também Que é comum É outro esqueminha Que a gente desvendou Que essa empresa Faz o leilão E muitas vezes Essa empresa mesmo Alguém ligado a ela Faz a compra Porque joga o preço Embaixo Como é ela que faz o leilão Ela pega o carro De um cidadão Desvaloriza o carro Ela mesmo Arma dela Fazer a compra ali Que ela camufla os lotes Ela faz um esqueminha ali A gente percebe isso Ali nos parabrisas Ela compra esse carro Muito mais barato De eu botar Dionísio E depois ela Esquenta esse carro Revendendo no mercado Com agências Com concessionárias Então assim É um negócio maravilhoso Fora o mercado Paralelo de peças Fora o mercado A gente vê um desmanche também Nós encontramos o desmanche E é o que me consta Não há autorização Para o Detro Desmanchar carros O Detro Presidente Virou um desmanche de carro O que a gente viu Nos depósitos É um cemitério de carros É ralo É privada De dinheiro público O Detro Não tem poder Para desmanchar carro E vender o carro fracionado Deputado O Detro Não desmanchou Eu lhe provo Presidente Eu lhe provo Presidente Eu também provo Ao senhor Porque a gente tem Todos os inquéritos Todos os motores Tem motores Tem portas de carro Não estou falando Que o senhor está mentindo Tem um outro lugar Que parece um curral Porque aquilo ali é um chiqueiro Cheio de amortecedor Tem um outro curral Que é só de pneu O senhor não recebeu As informações documentais Tudo ali É da DRFA O senhor me mandou Documentação Nós mandamos Mandou para a comissão Parlamentar de inquérito Não senhor Ah então como é que eu vou receber Então o senhor meça as suas palavras Porque tem gente nos assistindo Sim Quando o senhor mente Como está mentindo agora Dizendo que eu recebi informação O senhor está me jogando Contra a opinião pública Eu não recebi porcaria de informação Nenhuma do Detro Então o senhor Não recebeu a informação Então o senhor refaça Então o senhor Não recebeu a informação O senhor me mandou Não recebeu a informação O senhor mandou para algum deputado Essa informação O senhor tome cuidado Com as suas palavras Sim Peço desculpa O senhor O senhor tome cuidado Com as suas palavras Até porque o senhor Está falando aqui Sob a luz do código penal Se mentir como mentiu de novo Ele não dá voz de prisão Mas eu não estou mentindo Se mentir como mentiu de novo Falando que a gente teve informação Ele não dá voz de prisão Não duvide disso Tudo bem Mas eu não estou mentindo Não duvide disso O senhor já começou errado Dizendo aqui Que é indicação de um deputado Só isso já é motivo Do senhor Ser objeto de uma investigação criminal Então o senhor Se acalme Baixe sua bolinha E meça suas palavras Porque se mentir outra vez Ele não dá voz de prisão Não duvide disso Deputado Estou calmo Só estou corrigindo Então não minta mais Tudo ali é da DRFA Está relacionado a inquérito Motores Tudo que está lá Está relacionado Então nada pertence ao DETO Pertence à polícia civil Tá bom Presidente Vou fazer a última pergunta Para o DETO O senhor falou que Tem um contrato de 500 Mil reais Relacionados a aluguel de carro Não é isso? Sim Perfeito O senhor Essa empresa é a Carlex Transporte? Sim O contrato não é de 500 mil São 647 mil por mês Sim Quando nós assumimos Nós não aumentamos E reduzimos o número de veículos Presidente O senhor falou que o contrato Era de 500 mil Estou lhe mostrando Que não é de 500 mil É de 647 mil O que dá uma diferença substancial Se cento e tantos mil reais Não é dinheiro para o senhor Deputado Para mim Pode mudar a vida de uma pessoa Só para eu explicar para o senhor Esse foi o valor Quando ele ganhou o contrato Tá bom Presidente Eram em torno de 70 e poucos veículos Tá bom Presidente 78 Esse valor corresponde a 78 veículos Hoje nós só utilizamos 63 Tá bom Por isso é o valor de 500 mil Agora vamos lá O que que significa Um serviço de rastreamento Que o DETO contrata A bagatela de 6 milhões 435 mil reais É rastreamento de que? Esse é rastreamento dos ônibus É Ônibus e vãs É uma ata de adesão Pelo PRODERG Deputado É uma ata de adesão Pelo PRODERG Sim Mas é rastreamento Como é que se dá na prática? Rastreamento dos ônibus e as vãs Por força do decreto Portarias Todos os ônibus e vãs Eles reportam A localização por DETO E quem paga isso é o DETO, né? É o DETO A licitação foi pelo PRODERG Te agradeço Eu vou passar rapidamente um vídeo aqui Para a gente avançar num tema que Deputado Alain Lopes Deputado Filipe Paul Beljar Já disseram que é o cerne do problema E aí me dirijo especialmente a Casa Civil Aos demais deputados Demais colegas aqui Que é o seguinte Isso faz parte do estatuto Que foi aprovado Na indicação legislativa Aprovada por unanimidade Nessa Casa No último dia da sessão legislativa Do ano passado Que até hoje Infelizmente Como bem disse o deputado Alain Lopes O governo do Estado Não se dignou A mandar essa mensagem Só dá uma pausa aí Um segundo só Para aqui para a Assembleia Esse estatuto não foi feito De forma atabalhoada Não foi feito uma abstração Dos nossos devaneios Foi realizado inúmeras audiências públicas Com estudos Sendo convidados técnicos Por parte de universidades consagradas Brasil afora Nós ouvimos técnicos Servidores do Denatran Ouvimos técnicos Servidores do Detran Ouvimos assembleias legislativas De outros estados do país afora Nós fizemos uma compilação De toda a legislação federal Sobre o tema de trânsito E também sobre as legislações estaduais E aquelas que vigoram No estado do Rio de Janeiro Além das autoridades de trânsito E aqui estão dois exemplos Que foram importantes nesse processo Eu cito aqui o policial militar O oficial da Polícia Militar Alain Faz um grande trabalho E conosco sempre se mostrou muito solícito Foi um dos que contribuiu imensamente Inúmeras vezes Para que a gente pudesse chegar A uma redação Explicando como acontece na prática Discutimos isso no Palácio Guanabara E tivemos o compromisso Do governador do estado Confirmado em vídeo De ele dizendo entender o problema O drama que as pessoas sentem E eu acho que está claro Para todos daqui do governo do estado Que quando acontece algo Como o que nós vamos ver A imagem, deputado Delaroli Que vai para o ralo É a imagem do governo do estado Existe hoje uma máfia Isso é inequívoco A gente está aqui apurando Quem são os donos dessa máfia Na verdade a gente já sabe A gente só quer documento Para poder Atochar nesses caras Mas a verdade é o seguinte Existe hoje E o próprio modelo de operação é esse Que quanto mais se reboca Mais se ganha Quanto mais carro no pátio Mais se ganha Quanto mais leilão irregular Mais se ganha A gente quer entender o caminho Do ralo do dinheiro Do contribuinte para onde está indo O fato é As prefeituras O governo do estado E o governo federal São concorrentes no tema de trânsito Assim como outros temas Meio ambiente Competência concorrente A polícia militar do estado Do Rio de Janeiro E aí é a primeira recomendação Que talvez surja daqui Tem reclamado E é verdade E eu me filio Ao entendimento do deputado Paul Bell Do nosso respeito A todos os deputados aqui Dessa bancada Tem alguns deputados aqui Que são inimigos da polícia Querem desmilitarizar a polícia Querem fazer um tal De desinvestimento O que eles inventaram agora Da polícia militar E aqui o nosso respeito A nossa defesa Incondicional à tropa Eu odeio a polícia Mas esses deputados Adoram ter um policial A tirar cola Agora a questão É que com toda a defesa Que nós fazemos Da polícia militar Definitivamente não é papel Do policial militar Que é um herói Para o Rio de Janeiro Confrontar camelô Não é papel do policial militar Infernizar a vida do cidadão Porque ele está com o pneu furado Porque ele está com Uma pintura descascando Não é papel do policial militar Nem mesmo a verificação Se está com o IPVA em dia ou não Porque esse é papel da fazenda Se alguém deve imposto É a fazenda que tem que tomar As medidas necessárias Acontece que toda vez Que essa farda Está na rua Confrontando o cidadão Todos que olham Enxergam que é a polícia militar Que está cometendo essas atrocidades O cidadão não sabe Quem é o presidente do Detro O cidadão não sabe Quem é na ponta O dono da PL O cidadão não sabe nada disso Ele só olha a farda E bota na conta Na culpa Do policial militar E infelizmente A imagem da polícia Que a gente tem aqui Um trabalho E os senhores Fazendo um excelente trabalho Em prol da população Tem para manter diariamente E orgulhar da farda Essa imagem Acaba se deteriorando Porque é um assassinato De reputação Todos os dias Para a polícia militar E para o governo do estado Ver as atrocidades Que sobretudo As operações Que envolvem prefeituras E aí aqui fica A meu elogio Por exemplo A prefeitura de Itaboraí Tem aqui o deputado Marcelo Della Role Irmão do prefeito Della Role Guilherme Della Role Deputado Guilherme Della Role Irmão do prefeito Marcelo Della Role Que a prefeitura de Itaboraí Disse um basta Falou aqui Em Itaboraí Não tem pouca vergonha De operação Para sacanear a vida Da população não E proibiu Qualquer tipo de convênio Operação Seja lá de quem for Não solicita nada Para o Detran Não solicita nada Para a polícia Para infernizar A vida dos outros Diferente do que acontece Por exemplo Com a prefeitura Como bem disse O deputado Pobel Prefeitura do Rio de Janeiro Que monta um aparato Para infernizar A vida das pessoas Como que aconteceu Na Avenida Brasil Como que aconteceu Há três dias atrás No aeroporto Santos Dumont Que a gente vai ver ali E ela usa A polícia militar Para dar um ar De legalidade A essa operação E mais do que isso É um ardil É uma covardia Porque quando o cidadão Filma essa operação Claro Vê a guarda municipal Que mais uma vez Está em desvio de função Eu já falei Em inúmeros lugares Esse secretário Ele não me processou ainda Ele não foi homem Para me processar ainda Mas eu vou repetir É um incompetente É o pior secretário Da história De ordem pública Do Rio de Janeiro É um policialzinho De quinta categoria Porque nunca prendeu ninguém E é um frouxo Porque nunca se dignou A vir a essa casa A debater o tema Deveria estar aqui agora Mas eu faço o registro A guarda municipal E a secretaria de ordem pública Não estão aqui Agora debatendo Está aqui o Detro Confrontando Eu sei que Muitas vezes De forma hostil Está aqui a polícia militar Com diversos oficiais E praças Está a secretaria Da casa civil Está o Detran Mas a guarda municipal Não está aqui E a CEOP Não estão aqui Por quê? Porque é muito mais conveniente Expor o governo do estado Então A partir do momento Que a gente já reconheceu Aqui o deputado Marcelo Dino O deputado Gualberto Que estava conosco aqui Existe um déficit operacional Claríssimo Nas forças de segurança Faltam policiais Nas ruas E aí a minha pergunta é Por que cargas d'água A polícia militar Continua Permitindo que os seus policiais Sejam cedidos Para a prefeitura Do Rio de Janeiro Usando um colete Da prefeitura Na verdade Isso é uma desvalorização Da farda Porque essa farda aí Tem que ser honrada Essa farda não é Para botar coletinho De prefeitura Em cima dela não Por que que a polícia militar Que tem um déficit operacional Tremendo Empresta um policial seu Para dar legalidade Ou um ar de legalidade É uma covardia Que a prefeitura Vem fazendo Então a primeira Recomendação que eu vou encaminhar A gente vai deliberar É que a polícia militar Se abstenha De ceder Policiais militares Para operações Que são Competência Da prefeitura Não cabe Não cabe ao policial militar Ir atrás de camelô Não cabe ao policial militar Fazer fiscalização De BRT Não cabe ao policial militar Que coloque os agentes Da prefeitura Sabe por quê? Porque a exposição Vai ser da prefeitura E não do governo do estado Além do que A gente vai suprir Um déficit operacional E aí Eu tenho convicção Não sei quantos são Mas que esses policiais Que estão ali Trabalhando para a prefeitura Poderiam estar fazendo Um raiz a mais Aqui para o governo do estado Poderiam estar Guarnecendo A tropa Dos batalhões E isso seria Meu querido deputado Presidente Imperador de Madureira Um ganho substancial Para a sua região Esse é o primeiro ponto Primeira recomendação A segunda A gente sabe Que em algumas cidades Eu dou o exemplo De São Gonçalo Onde Algumas semanas atrás Estive com o deputado Paul Bell Deputado Alan Lopes Com o vereador Glauber Paul Bell Fiscalizando uma operação Que a prefeitura pede Para que os agentes Do estado O Detran E aí ficam os agentes Do Detran Servidores públicos Do Detran Expostos Sendo esculachados Pela população Porque aquele que passa E vê uma covardia Acontecendo Como a gente viu várias E aqui a gente Não defende legalidade não Se está em desconformidade Tem que proceder Agora Ficar buscando pelo em ovo Ficar querendo questionar Se o pneu está mais Está menos E muitas vezes Irregularidades Que podem ser resolvidas A posterior Como determina a lei É uma covardia Porque na verdade O que a prefeitura faz Várias prefeituras Pelo estado afora É usar os Pobres coitados Dos agentes Do Detran Usar o aparato Do estado Para poder arrecadar Porque aí naquele caso Não é da PL o reboque Naquele caso É da prefeitura E o pátio É da prefeitura Como a gente viu Em Caxias Por exemplo Em Caxias O contrato não é da PL Mas Caxias Todo dia Pede para o estado Fazer uma operação lá Para entupir Os pátios de Caxias Para entupir Os reboques De Caxias De carro Isso não tem nada De producente Isso Com o escopo Mentiroso De que é uma operação De segurança O que é uma mentira Não tem nada De segurança ali Nada de segurança Essa operação De segurança Não é mentira Operação de segurança A gente defende E vai em todas Que tiverem Botar a guarda A polícia militar Com seus homens Fazendo uma operação De segurança Questionando Verificando Se tem mandado De prisão em aberto Se tem droga Se o veículo é roubado E aí deputado Dionísio Eu estou me estendendo Mas é importante o relato Em todas as operações Sem exceção Secretário Todas 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 A gente ficou ali Observando Primeiro que a polícia militar Coitado Vai para a operação E fica lá Uma viatura Baseada dentro da operação O policial militar Não faz nada Ele só fica ali Dando uma suposta legalidade Quem faz tudo São os agentes do Detran E da prefeitura E não há nenhuma Nenhuma abordagem Do seguinte Ó O senhor tem Busca Tem mandado de prisão Em aberto Não há essa verificação Não há E afirmo que não há Não há verificação De revista pessoal No carro Se tem arma Se tem droga Não há verificação E não há verificação Sequer De procedência Do veículo A primeira pergunta Que o agente faz É IPVA Documento do carro em dia E depois começa a olhar Com olhos de De lince Se tem algum arranhãozinho Em algum lugar do carro Para poder Sabe fazer o que? Botar na bunda Do trabalhador Desculpa a expressão Grotesca Mas é isso que acontece Por isso que as pessoas Ficam de joelhos chorando Implorando E quem leva a culpa É o governo do estado Então outra recomendação Que a gente faz Legítimas operações Do Detran Que elas aumentem Mas que o Detran Pelo amor de Deus Pare com os convênios Com prefeituras Se a prefeitura Quer fazer a sua operação Que faça Do seu modo Porque a prefeitura Faz parte Do sistema de trânsito Não precisa do Detran Então na hora Que o Detran Receber um convênio Um pedido de operação Na cidade e tal Não vá Que o Detran Faça as suas próprias operações Lembrando A gente não é contra a operação Não Mas que o Detran Faça as suas próprias Para com isso De ficar emprestando Servidor Maculando a imagem Do governo do estado Em prol de arrecadação Em prol da máfia Então eu vou passar rapidamente Alguns relatos E denúncios Nos últimos dias apenas Porque se a gente fosse Apresentar tudo Que a gente tem feito Ao longo desse Mais de um ano A gente ficaria aqui Por quatro horas Então eu vou pedir Por favor Que libere o vídeo Prefeitura do Rio de Janeiro Só uma pausada Volta ali Volta ali por favor Volta ali por favor Isso é importante E aqui eu me dirijo Pode voltar do início Pode voltar do início Me dirijo ao vereador Rogério Amorim Que está aqui conosco Prefeitura do Rio E a viatura que vai Ela evadiu A viatura evadiu Quando eu e o deputado Pobel Ela chegamos Pausa aí Pausa aí Pausa aí Sabe o que era aquilo ali? Aquilo ali era uma viatura Da prefeitura do Rio Aquela viatura Da prefeitura do Rio Da guarda Sabe por quem ela estava Sendo dirigida? Por um policial militar Fardado Sabe quem estava do lado? Um policial militar Fardado Por quê? Porque Os pobres coitados Dos policiais militares São usados Pela prefeitura Para dar legalidade Quando a gente chegou Ontem no aeroporto Um dia após Aquele cara está de joelho Implorando para não ter O carro levado E aquele ali É um motorista de aplicativo E os motoristas de aplicativo Têm sido As maiores vítimas Da máfia do reboque No aeroporto Santos Dumont Eles não podem Deputado Dionísio Eles não podem parar Para pegar Para buscar o passageiro São impedidos Pelo prefeito Eduardo Paes De operar Você vai em qualquer lugar Do Brasil Em Brasília Como a gente vai toda hora Existe um lugar específico Para o táxi Existe um lugar específico Para o Uber Só que aqui no Rio de Janeiro O prefeito Eduardo Paes Proíbe Os motoristas de aplicativo E o cidadão comum Se você quiser levar Sua mãe Sua sogra Para viajar Deputado Dionísio Uma senhora Ela não pode parar E a gente viu O deputado Paul Bel Sempre cita esse exemplo Porque a gente viu Um agente da prefeitura Do Rio de Janeiro Ao lado De um policial militar Fardado Canetando Um motorista Que desceu E foi a mala do carro Pegar um andador Para uma velhinha Descer do carro Presidente Naquele momento Acho que extrapolou Todos os limites possíveis Tudo A partir do momento Que o cara Estava sendo impedido De ajudar uma senhora Porque ele parou o carro Foi abrir a mala Para pegar o andador De uma senhora Que tem idade para ser mãe O avó de muitos aqui E ele estava sendo interpelado Com agressividade Agredido verbalmente Ainda foi multado Porque ele parou Para pegar um andador Para uma senhora E nós vimos Essa situação E aí você Para para pensar Já extrapolaram Todos os limites possíveis Não existe bom senso Para com o cidadão Você usa uma forma Grotesquica Eu vou usar também É só no rabo do cidadão Do povo de bem Só no rabo Porque pô A partir do momento Que o cara está tendo Uma gentileza Que é a obrigação De cada ser humano Para com o outro Ter amor ao próximo Parar o seu veículo Ir até o porta-malas Pegar o andador Ajudar a senhora Descer do carro Descer do carro Botar no andador O cara foi multado Por causa disso Deputado Dionísio É surreal Você conta Parece que é mentira E o pior é ter um policial do lado Dando um suposto ar de legalidade Então seguiu o vídeo aí por favor É rapidinho O vídeo não é longo não Olha onde estava Olha lá 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 está a benção Está a benção lá Isso é o dentro Isso é o dentro Fiscalização no abordo do ônibus É só deles É mais ninguém Eu tenho uma outra empresa Que está na agenda ali Só a Jabô Tudo deles Mas da van Olha lá A van que o prefeito Falou que a gente ia fazer Integração junto Está lá Olha onde está a van Olha lá Vazio Ninguém É para acabar Com o transporte Da STP Então Trago logo minha chave Para a concessionária Porque o jeito que vai ficar aqui Não vai dar para a gente não Lá Lá está o dinheiro Lá é o dinheiro O cidadão falando Lá é o dinheiro Eles param o carro ali É deles A estação é deles Onde está o carro de passeio Desparado Olha lá O carro da Jabô Parada ali Lá é o dinheiro Lá Aqui é desgraça Aqui é desgraça Olha lá A desgraça Aí Aí aqui pode Aí é o que eu quero entender Por que que a gente Falou para a gente Que a gente ia parar Dentro do terminal E a gente está aqui ainda Parado na curva A gente não tem um espaço Dentro do terminal Nenhum espaço Para voar lá dentro Nenhum Nenhum Agora aqui A gente pode parar Explica aí prefeito Como é que funciona isso Onde a Banda tem que passar Onde a Banda tem que largar O passageiro Os passageiros vão poder vir Onde a Banda vindo Ela tinha que entrar A direita A direita A direita A direita não entra Porque não deixa Deputado Alonso Deputado Alonso Ela vai entrar aqui Aí a Banda Lotada Pode ir um pouquinho a frente Aí a gente pode estar No terminal não Deputado Alonso Fala aí Onde tem que parar No sinal Vai avançar um pouquinho No sinal Pode avançar um pouquinho Pode avançar um pouquinho Passagem atrás A Banda vai para o BRT Que a gente não Pode avançar mais Ali pode Não tem o grande E agora não pode Ali buscar Eu vou sair daqui Vai daqui Descer na passarela As passageiras Descer na passarela Vamos fazer isso Pode mais Não, para aí Para aí Dá uma pausa aí Por favor Vai Deputado Alonso Não, eu queria Aproveitar Até para chamar a atenção Da Polícia Militar Porque Vossa Excelência Foi muito feliz Nas suas palavras E nas fiscalizações Que nós temos feito Já ao longo Desse um ano Quase meio A gente vê Que os próprios policiais Ficam constrangidos De estarem ali Eles não se sentem à vontade A própria Polícia Civil No último episódio Que nós tivemos em São Gonçalves Ela estava destacada E quando é que o policial Ele efetivamente age Numa blitz dessa? Quando um carro Fura o bloqueio Aí ele vai atrás Mas Para verificar No interior do veículo Se há armamento Se há drogas Realmente O policial está ali Para dar legitimidade A uma operação irregular E a gente fica triste Porque o policial Não está atuando Não está feliz Porque ele O policial militar Ele tem muita empatia Com o povo Eu não quero ser Eu não quero ser Aqui desonesto Porque eu não tenho Contato com a guarda municipal Mas eu não percebo Isso da guarda O policial militar é diferente A gente percebe Que ele gosta do povo E ele não compactua Com essas covardias E aí eu fico olhando Essas coisas E vendo A polícia constrangida O policial constrangido De ter que participar daquilo E essas operações São tão feias São tão macabras Que nessa última Por exemplo Os caminhões Os reboques Eles ficam escondidos Em ruas paralelas Verdade Fica um caminhão só Reboque Ali E os outros Escondidos em ruas paralelas Aí enche aquilo ali Eles vêm E colocam outro Já está programado Para lotar 10, 12 caminhões Daqueles Como nós vimos Ano passado Avenida Brasil Que até Cegonha tinha Então uma vergonha Então acho que isso Para a polícia militar É muito ruim Comandante E eu acho que a polícia Não deve participar disso Porque a polícia Tem aprovação O povo ama a polícia Não deixa a polícia Participar disso Não deixa arranhar A imagem da polícia Estou falando aqui Como cidadão A gente Outro dia O coronel Menezes Me ligou E falou comigo Ah deputado Eu sei que O senhor é um dos poucos Deputados da casa Que defendem a instituição Não queria nem estar No meio desse negócio Todo aí Não Coronel A gente ama a instituição Eu particularmente Não faço Política dentro da tropa Mas eu Defendo a instituição Amo a instituição Não deixa a imagem De vocês Se deteriorar No meio dessa pouca vergonha Não Porque isso é uma pouca vergonha A gente está na hora De De falar a verdade Existe sim Uma máfia do reboque Que foi retratada Lá em 2007 No filme Tropa de Elite Que já era Uma realidade antiga Isso é feio Para o Rio de Janeiro Porque você não está Indo lá na favela Tomar o carro Do bandido Está tomando o carro Do trabalhador E aí eles ficam Usando a justificativa De mancha criminal Para usar vocês Mentira Porque as ordens De serviço São todas de segurança Pública Mentira De segurança pública E aí diz assim Não Aqui é mancha criminal Não sei o que Mentira Tudo para arrecadar Tudo para roubar O carro do trabalhador Não permita isso Comandante Nós temos o maior carinho Por vocês Queremos continuar Matendo E defendendo a tropa Essa é a minha Recomendação para vocês Muito obrigado Para encerrar Só passar rapidamente Só para ilustrar Mas eu pedi que ia Pegasse nas redes Nossas aí Nas últimas 24 horas Só a quantidade de denúncias Enquanto o deputado Dioniso Fala Vai passando ali A quantidade de denúncias Então vamos embora Presidente Me honra muito A sua presença aqui Vossa excelência É um ícone Dessa casa Presidente da comissão De transporte Muito obrigado Deixa eu te falar Que hoje foi uma alegria Muito grande Que encontrei com meu colega E aí Eu da transporte Ele representante Da De uma mão Nessa casa Que ele coordena Toda e protege Todo mundo A nossa saúde Eu quero parabenizá-lo Parabenizar todos os companheiros E quero pedir licença Porque eu estou com Várias pessoas Me aguardando Mas devo consignar Que Como presidente Da comissão de transporte Precisamente Como parlamentar E cidadão Concordo Plenamente Com vossa excelência Não podemos Deixar a polícia Militar Estar nas atividades De brites Operações E cair na conta Da polícia militar Só o bombardeio Eu acho Que o órgão Que utiliza A polícia militar Nós devemos Inclusive Colocar Um ajuste De conduta Entre o poder executivo O comando Da polícia militar O DER O DETRO E quem mais Utilizar a PM Para que assim O faça Contratando Policiais Que estão Que estejam Na inatividade Mas colocar Policial da ativa Não garantir A nossa segurança Pública Que é onde Nós precisamos Mais Eu na comissão De transporte Questionei Muito Durante todo O meu período Do meu mandato Essa questão De operação Com a polícia Militar Na rua A polícia Militar Tendo que ver Se o pneu Está careca A polícia Militar Tendo que ver Se o carro Está arranhado Não é possível Eu até como Ex-presidente do Instituto de Peso e Medida E do Inmetro Eu perguntei Ou tem mãe de inat Ou então Está consignado Que a aprovação Agora do Inmetro Para que se conceda A condição De apurar Se o pneu Está bem Se está arranhado Se não está o carro Então eu vejo O seguinte Esse tema Importantíssimo Eu sou presidente E todos os companheiros Eu quero resistir Ao meu aplauso E como presidente Da comissão De transporte Deixar Consignado Mais uma vez Que aprovo Todo o procedimento Da CPI Respeito Que ela vem trazendo A população E entendemos Que o governo do estado Não pode estar nisso O governo do estado Não pode estar Nesse jogo De mimimi O governo do estado Ele conduz O máximo Que pode Para conduzir A segurança pública Agora mesmo Eu registrei E conseguirei O meu aplauso Ao coronel Menezes Porque Eu o solicitei Assim que assumiu Para que criasse A campanha Tolerância a zero Para as barricadas E isso sim Aí a polícia militar Porque eu não aceito De conduta E tire isso Essa prerrogativa Não é correta Colocar na conta Do governo do estado E da polícia militar Que a polícia parou Tem uma moto Que a polícia está com um carro Na minha área Toda hora tem isso É constrangedor Então Eu quero Deixar registrado O meu aplauso E o meu apoio A esse segmento Quero dizer mais Acho que Efetivamente O procedimento Que eu acompanhei Até o momento Me parece ser Um procedimento Institucional De que O poder executivo Com os segmentos Detro e derro Tenha um chamamento E se faça Um ajuste De condutas Porque não é possível Terceirizar Reboque Isso sempre Eu questionei Não é possível Um determinado Órgão nosso Do poder público Terceirizar Como não é possível E digo isso Com muita tranquilidade Porque já fui lá do dentro Então Veja Não é possível Que se faça Essas operações Com Os ajustes Indevido Nós temos que Que registrar Que todo presidente Coloca o CPF E produz os seus efeitos Para cumprir a lei E fazer o máximo Que pode Para efetivamente Entregar ao governo Uma ação Mas é preciso Que vossa excelência Presidente Neste momento Também Verifique E coloque na pauta Chamar o secretário De transporte Não pode só dar pancada No órgão delegado E o secretário De transporte Ficar no bem bom Nós aqui Acompanhamos Que até o carro Que ele usa Brindado É pago pelo dentro Eu gosto muito Do nobre secretário Mas Me permita a parte Ele tem que ser chamado Para que explique também Porque se não Só fica na conta Do poder Da autarquia E o secretário Nada de braçada Politicamente É um equívoco isso De modo que eu quero Agradecer a todos Dizer inclusive Presidente Amorim A lei é de nossa autoria Que determina Que todos os estacionamentos De reboque De carro apreendido Tem que funcionar De segunda a domingo E eles assim não fazem É uma indústria De multas E de arrecadação A lei está em vigor Qualquer pátio De reboque Tem que funcionar De segunda a domingo Mais ainda O que é correto Ao se O cidadão verificar Que está ali Naquele momento Praticando Uma falha E que o carro Está sendo rebocado Ele pode tirar O carro do reboque E pagar a multa Se ele assim Fez a infração E isso hoje Não ocorre O que nós estamos Questionando aqui É uma realidade De defesa Para o pobre Para o povo Porque não é mais Possível Indústria de multas Não é mais possível Indústria de reboques Não é mais possível A lei nem permite O reboque Então eu acho o seguinte Mais que isso Quando se pega um cidadão Por qualquer motivo Atrasou o seu IPVA Se notifica esse cidadão Dá três dias a ele Para ele dar o jeito dele pagar E ele vai embora Com o seu automóvel Que é patrimônio dele Não se pode mais tolerar Que se faça bem bolado Com leiloeiro Com empresas Com cara de fachada Para arrecadar Isso é um equívoco Que eu humildemente lhes digo Não tem a chancela Do governador Não tem o apoio Do governador Para esses atos Não republicanos Isto se atém A Secretaria De Estado De Transporte E os seus órgãos Subordinados Tenho dito Que Deus nos abençoe Muito obrigado A todos vocês Peço licença Muito bom, Dionísio Eu estou com o escritório Muito bom, Imperador Presidente Deputado Tiago Região Só corroborando aqui E parabenizando aqui O deputado Dionísio Molins Nobre colega Dessa casa Dizer também Que esses policiais Que são adidos Que o órgão Traz policiais adidos Por exemplo Como o Detro Está aqui na minha frente Trazem policiais adidos Como aconteceu lá em Itaboraí Delarole Que o próprio policial Ele sai da viatura Ele saca a arma Ele enforca o cara no chão Foi isso que aconteceu em Itaboraí Que vossa excelência Estava revoltado aqui na tribuna Reivindicando Então acho Que corroborando com a palavra Do nosso novo deputado Dionísio Que esses policiais Sejam devolvidos Para a polícia militar Para que se faça o trabalho De fato Que ele tem que fazer Zero abarricados E etc Parabéns, deputado Muito bom Passar a palavra Fazer uso da palavra Vereador Queria agradecer a presença Parabenizar a todos os deputados É fundamental O tema E corroborar Essa questão Das prefeituras Já que eu sou Vereador Da cidade do Rio de Janeiro É inadmissível O que nós temos Vendo hoje em dia E o deputado Tem toda razão Quando coloca Que a farda da PM Acaba tendo Destaque negativo Por conta de operações Da prefeitura A questão do BRT seguro Por exemplo Totalmente irregular Nós vemos uma blitz Do BRT seguro Que deveria Para dar segurança Ao passageiro Ficar na Avenida Brasil Causando um transtorno Imenso A população Um prejuízo Demasiado A todos aqueles Que já circulam Numa via congestionada Com o único intuito De rebocar carro E mais do que isso Uma multa Uma infração Que poderia ser facilmente Debelada Com uma multa Por câmara Não precisa ter Ninguém ali E só para Corroborar O que foi dito Foi falado Que a população Tem o orgulho Da polícia militar E está sendo Manchada a farda Eu vou falar o mesmo Em relação A guarda municipal Do Rio de Janeiro A guarda municipal Está sendo vilipendiada É uma covardia Colocar um guarda municipal Não só Do ponto de vista De manchar Deputado A honra Macular A instituição Que é uma instituição Muito séria Mas colocar em risco A vida Do próprio guarda municipal Porque nós sabemos Que no ato De revolta De ódio Ou até mesmo Na localização Que muitas vezes Esses guardas municipais Estão sendo colocados Para fazer uma blitz Como essa Sem arma Porque a guarda municipal Ainda não pode usar arma No Rio de Janeiro Rebocando o carro Como foi na Avenida Brasil Naquele dia A pouquíssimos metros De uma comunidade De risco Onde tinha acabado De ter uma operação Policial Que vitimou Inclusive o gerente No tráfico Matou ali O meliante O vagabundo Do tráfico Ou seja Botar 4 ou 5 Guardas municipais Para rebocar carro Num local de risco É uma covardia Com a guarda municipal Mais uma covardia Do incompetente Secretário de Ordem Pública E do prefeito Eduardo Paes Não só com a população Mas também com a guarda Municipal do Rio de Janeiro Obrigado deputado Obrigado Vereador Rogério Amorim Quero passar a palavra Agora pro Na verdade Tanto pro Detran Quanto pra Polícia Militar Mas sobretudo Ouvir aqui O secretário da Casa Civil Agradecendo mais uma vez A presença E aqui externando Nosso compromisso Nosso cumprimento Ao secretário Nicola Que está no Estado do Ceará Recebendo em missão No Estado do Ceará Deputado Rodrigo Amorim Primeiro agradecer Muito obrigado Pelo convite Pra estar aqui No dia de hoje Nessa sessão Essa interlocução Com o Parlamento E a minha presença Na condição De um mediador Junto ao Executivo É essencial O secretário Nicola Amorim Passou a seguinte missão Ontem Esteja presente E Seja o mais colaborativo Possível Pra recepcionar As proposituras Do Parlamento Da Comissão Parlamentar De Inquérito E que possamos Internalizar Essas medidas Por meio De um cronograma Executivo De ações Dentro do governo E eu tomei conhecimento A respeito Da iniciativa Legislativa Do ano passado De setembro Da autoria Dos senhores deputados Rodrigo Amorim Paul Bell E Alan Lopes Houve um encaminhamento Para os órgãos setoriais Para a Polícia Militar Secretaria de Segurança Pública E também Detran Ficou muito claro No dia de hoje Temos a necessidade De que teremos De que teremos Uma análise prévia De compliance No que diz respeito A quaisquer modalidades Licitatórias Detro É uma atuação Da CGE Que o governador Tem nos incumbido Cada vez mais Para que qualquer licitação Seja uma ata De registro de preço Seja um pregão A gente tenha Uma análise De controle interno De modo A identificar Com as ferramentas De compliance Eventuais ajustes Que são possíveis Antes de uma licitação Ir para a rua Então eu quero Avençar esse compromisso Aqui com os senhores deputados E dizer que estou à disposição E me coloco Na condição de um mediador Que daqui para frente Não medirei esforços Para estabelecer Um cronograma executivo E para que tenhamos Essa norma O mais clara E possível Para ir adiante E ser encaminhada Para a LERJ Obrigado Obrigado secretário Passar a palavra Para o nobre Oficial da Polícia Militar Coordenador De fiscalização Do DETRAN Alan Obrigado pela presença Mais uma vez Obrigado deputado Boa tarde a todos Me chamo Alan Ramos Sou oficial da Polícia Militar Exerço hoje o cargo De coordenador Estadual de fiscalização A convite Do doutor Glaucio Presidente do DETRAN Delegado de Polícia Pediu desculpas Por não comparecer Se encontra em gozo De férias Fora do estado Do Rio de Janeiro Quando o convite Chegou ao DETRAN Ele já não se encontrava lá Ele retorna de férias Na semana que vem Inclusive Quero endossar aqui Agradecer a oportunidade Que ele me deu E confiança Em vir representá-lo Aqui na Casa das Leis E isso é bastante Bastante importante Todos os deputados Que aqui estão Sempre que me ligam Sou o mais prestativo Técnico Esclarecedor possível Não faço juízo De valor nunca Meu telefone Sempre está à disposição Manhã Tarde e noite Então agradeço Sempre o tratamento De todos os deputados Aqui Valdo Seaz Deputado Rodrigo Amorim Deputado Pobel Deputado Dilaroli Um grande amigo também Deputado Alan E vou pontuar algumas coisas aqui Gostaria deputado Que não se confundisse Trânsito e transporte Como já fala Na própria Constituição Federal Trânsito é o Detran Transporte é o Detran São duas autarquias diferentes O Detran é uma autarquia Hoje presidida pelo delegado Glaucio Paz Vinculada à Casa Civil Externar também aqui Esclarecer Eu participei Na época Representando o Detran Na 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 última CPI E foi falado E concordado Inclusive pela vice-presidente Do Detro Que os reboques do Detro Não seriam mais Cedidos para Para operações Que não fossem do Detro E com tudo Que foi apontado A CPI O doutor Glaucio Paz Pediu para que não fosse Mais utilizado Inclusive eu tenho Um CI aqui Assinado por mim Sugerindo que Um termo de cooperação técnica Detran Detro Não prosperasse Uma promoção Da nossa diretoria jurídica Minha querida assessora Está aqui Andréia Também dizendo Que não Deveria prosperar Uma vez que o Detro Não integra O Sistema Nacional de Trânsito O Detran Integra Prefeituras Integra Um Dênis entrega Já o Detro Não entrega Então não teria como Fazer esse acordo E nós não teríamos Interesse em utilização Dos meios logísticos do Detro O presidente Por confiança Ratificou Nós devolvimos O C ao Detro Então hoje Não atuamos com o Detro No que tange A APL Isso foi encerrado Gostaria de deixar Isso claro No ano passado Deputado Dona Lopes Então qualquer coisa Que venha de Da minha gestão A gestão do presidente Doutor Glaucio Paz Nada se confunde No que tange As fiscalizações De trânsito Gostaria aqui De agradecer O Tenente Coronel Plínio As que estão Submossa gestão E integração Com a Polícia Civil Polícia Militar E Detran Todos os agentes Do Detran Que atuam Eles são servidores Efetivos do Detran Passam por um curso Exigido pelo Governo Federal Para credenciá-lo Como agente De trânsito A cada três anos Obrigatoriamente Ele tem que passar Por um curso De atualização Caso ele não passe Aquele alto De infração De trânsito Que ele emite No momento da lavratura Ele não deve prosperar Pois ele já Nasce com vício Todos os autos De infração De trânsito Constam ali A matrícula Do agente Que emitiu o AIT Ou seja Caso Algum condutor O usuário Discorde ali Só lembrar O alto de infração De trânsito Ele não é já Uma punição Todo condutor Que é multado Infração Ele tem direito A ampla defesa Contraditória Conforme prevê Nossa Constituição Aquele AIT Não é necessariamente Pago Como é um rebote O cara quando foi revocado Ele pode Para retirar o veículo Ele tem que pagar na hora Já o AIT do Detran Não Só esclarecendo Se sou deputado Ele tem o devido Processo legal E vai para a SJC O primeiro recurso A defesa prévia Tem o Conselho Estadual De Trânsito Para poder finalizar E nas operações Que integram O Detran Sob minha gestão Eu assumi em agosto Do ano passado Alguns dados importantes Aqui que eu queria destacar Nós temos aí 108 veículos Recuperados Provenientes de crime Roubo Furto Apropriação em débito Seja lá qual for E 233 ocorrências Que terminaram a delegacia Em conjunto com a Polícia Militar E Polícia Civil Além de 22 Mandados de prisão Atualmente O Detran não possui Convênios Não possui Pátios Reboques Remoções Guardas e cautelas Como prevê o Código de Trânsito Brasileiro Então as nossas operações Atuais São somente Com fiscalização de trânsito Missão princípua do Detran Prevista no artigo 22 do CTB E para atendermos Qualquer município O presidente Só autoriza Caso o próprio município Solicite a autarquia Mediante documento oficial Seja por CEI Seja por e-mail Do representante do município Coordenador Queria aproveitar a oportunidade Até para lhe pedir Que o Detran Fizesse um compromisso Porque as ordens de serviço Hoje Elas são completamente genéricas Então a ordem de serviço Ela tem que ser objetiva Ela tem que dizer O local O horário Qual é o objetivo Da operação Quais são os servidores Que estarão ali E quem é o coordenador Responsável Porque do jeito que está hoje Ela é genérica Ela não diz para onde vai Serve para todos os lugares Então acho que isso seria Uma boa atualização Que o Detran Poderia fazer Para colaborar Nisso que a gente tem chamado De extinção Dessa máfia do reboque Se o Detran Puder fazer esse compromisso Nos ajuda bastante E diminui muito Essa covardia Que nós temos visto Excelência Agradeço a sugestão Vou anotar Para poder já Despachar diretamente Com o presidente Gostaria também De deixar claro A Controladoria Geral do Estado Exige Que qualquer servidor público Que trabalhe Com atendimento ao público Ele precisa fazer O uso da Boricã Então foi uma determinação Do presidente A contar de agosto De 23 Todos os agentes Eles têm que trabalhar Com a Boricã Então caso o senhor veja Algum servidor Alguma operação do Detran Em que não consta A Boricã No corpo do agente Isso está de forma errada Ele tem que trabalhar Identificado O Detran fornece A identificação A ordem de serviço É assinada por mim E o local Especificamente Eu não consigo precisar Porque como eu falei ao senhor As operações Hoje que o presidente Atende São somente as em conjunto Com a Polícia Civil e Militar E o planejamento Fica a cargo Da Polícia Militar Salvo Quando alguma prefeitura Solicita A gente pede para avaliar A possibilidade A necessidade De atender ou não Se o Detran Consegue atender Porque trabalhamos Com servidores Do órgão Que atuam De maneira voluntária A gente não tem O órgão Hoje ele não tem Um concurso específico Para agentes de trânsito Tipo a Polícia Militar A Guarda Municipal Em que ele trabalha Numa escala de serviço O servidor hoje Que atua como agente de trânsito Ele trabalha durante o dia Em algum posto de lotação Do Detran E durante sua folga De forma voluntária Ele recebe Um valor a mais Para trabalhar na operação Nesse caso então Comandante Gostaria de pedir Vossa senhoria Que sugerisse lá Até o Coronel Menezes Para que Essas ordens de serviço Tivessem Efetivamente Um local específico Porque ela fica Realmente genérica E aí É difícil a gente prever O que está acontecendo No Rio de Janeiro inteiro Então Os lugares mais próximos Que as pessoas Vão identificando Nos mandando mensagem A gente vai até lá Para fiscalizar Mas acho que era importante A gente ter bem definido O local Data Quem são os servidores Que estarão ali Claro que essa é a competência Do Detran Mas a questão do local Acho que a Polícia Militar Deveria fazer Esse encaminhamento Ao Detran De maneira específica Positivo A Zona Sul Elementos Elementos de moto Zona Norte Zona Oeste 90% Elementos Em moto Duas motos Uma moto Então a Polícia Militar Vem fazendo a superação Conjunto Detran Toda vez que solicitado Eu trouxe aqui uma planilha Com todos os municípios Conveniados Ao Detran Esse convênio Parte da Prefeitura Para com o Detran É isso? Sim Os convênios ativos Eu tenho aqui Todos os convênios Do município Do estado do Rio de Janeiro E quando o município Solicita a operação Caso haja convênio Convênio vigente A própria Prefeitura Que oficia A autarquia Solicitando E disponibilizando O que ele tem Para trabalhar Em conjunto conosco Então vamos lá Para entender E para a população Que nos assiste Tomar conhecimento O município Com convênio vigente Solicita A presença Do Detran Exatamente E todo o aparato Daquela operação É de propriedade Da Prefeitura Desde o Pátio Ao Gebox É isso? Sim senhor Exatamente Essa é a questão Então se hoje Estiver acontecendo Uma operação Como acontece Em São Gonçalo Está vendo? É isso que não pode mais Uma operação Usando o aparato Do estado Que é o Detran Mas que Que dá legalidade Aquelas operações Todo aquele Aquele Aparato De depósito De reboque É de Exclusividade Da Prefeitura Municipal De São Gonçalo Exatamente Deputado O Detran Quando o ofício Chega ao Detran O presidente Pede para que Eu avalie Se eu tenho Agentes Voluntários Para cobrir Tal área Caso eu tenha Informado Tenho agentes E posso cobrir E o presidente Ele avalia Se ele vai ceder Ou não O aparato De reboques Pátios Fica a cargo Da Prefeitura Bem como Arrecadação Para a Prefeitura Para o Detran Relacionada A irregularidade Dos contratos Da Prefeitura Para com as Empresas De reboque De pátio Porque o que Nós encontramos Em São Gonçalo Por exemplo Isso há duas Semanas atrás Os reboques Que ali Atuavam Estavam em nome De particular O dono Do reboque Usando o adesivo Pessoa física Do governo Do estado Da Prefeitura Do Detran Pessoa física Ele dirigindo O próprio reboque E rebocando O carro do cidadão Sem contrato Sem contrato Que é altamente Ilegal Imoral E o estado Dando aparência De credibilidade Aquilo onde a gente Quer chegar Coronel Cleit Que usam a estrutura E lá tinham baseado Uma viatura Da polícia civil Com dois policiais Uma viatura Da polícia militar Com dois policiais Os agentes do Detran Vocês Não, Detran Do Detran, perdão Agente do Detran Vocês com fé pública Concursados Dando legitimidade Para a Prefeitura arrecadar Para a Prefeitura arrecadar E o motorista Dono do seu próprio caminhão Rebocando Sabe o que ele Apresentou como um contrato? Com o estado Um MEI Lógico Um MEI E ele usa o lacre Público Para alacar Do estado O carro Do estado Nós encaminhamos Todo mundo para a delegacia Nós sabemos que no jargão Popular Quando chega na delegacia É uma grande feijoada Porém é o nosso papel Como fiscalizador Até porque O artigo 53 Da Constituição Nos faculta Está fiscalizando Opinião Tudo Então nós estamos Exerciando a nossa função Quando estamos fiscalizando E aí Alan Hoje Eu peço ao senhor Que caminhe para a gente Todos os municípios Que Já está aqui Esses aqui são os municípios Que tem o convênio Ativo Hoje E aí Eu acho que Presidente Nós temos que ler E Pedir a vossa senhora Para ler Mostrar Para cada cidadão Desse município Quem são os prefeitos Que são coniventes Com a máfia Do repórter Porque nós sabemos Que o intuito Dessas operações Nada mais é Do que arrecadatória Ou seja Ao invés do estado Combater a máfia A máfia está usando O estado Para dar legalidade A máfia usa o estado Para dar legalidade E usa as prefeituras Como tentáculos Da corrupção Porque no estado Nós estamos combatendo Mas aí vem os prefeitos Que de alguma forma Querem obter vantagem E estão lastrando Por municípios Afora Os tentáculos Da máfia do reboque Que é uma grande máfia Nós sabemos disso É uma grande máfia Relatada aqui Inúmeras vezes Que a mesma empresa Que tem detetora Dos reboques É a mesma empresa Que mantém os reboques No pátio É a mesma empresa Que eleou E isso acontece Nos municípios Isso acontece Nos municípios E voltando A falar desses municípios E aqui o presidente Vossa excelência No relator município De Seropédica Que nós encontramos Coronel Cleito Um amontoado Com mais de 5 mil placas Em perfeito estado Onde qualquer um Tem acesso Se você teve seu carro Preso no depósito Seropédica Você passava pelas placas Qualquer um ali Poderia obter Subtrair uma placa Daquela Levar Usar para cometer Crimes Que a placa Não ia Você não ia conseguir Chegar No cidadão No meliante Então você vê Que é erro Em cima de erro E o DETO Não tem conhecimento Dessas mais de 5 mil placas Que estavam lá jogadas No depósito da PL Sem serem inutilizadas Tinha placa de 2023 Carro oficial Placa de carro oficial Tudo isso está registrado Então aí É erro em cima de erro Tem aquele velho ditado Quanto mais mexe Mais fede Coordenador A gente viu aqui na listagem Que os 92 municípios Têm convênio Mas efetivamente Quais são os municípios Que solicitam A operação do DETRAN Exatamente Esse ponto Eu queria chegar Esclarecer Até para não causar Nenhum tipo de injustiça Temos muitos municípios aqui Isso não quer dizer Que todos os municípios Tenham pátios e reboques O CTB permite E alguns municípios Solicitam esse convênio O DETRAN Porque existem multas E frações Que são de competências Do município E a maioria Ficam de competência Do DETRAN Então esse município Provavelmente Ele não tem o PAT Não tem o reboque Mas ele quer ter Aquele poder De autuar De infracionar Como agente Do DETRAN Então é feito É celebrado Um termo de cooperação técnica Entre o DETRAN E esse município Através da Secretaria Municipal De Transporte Que é o órgão executivo Onde eles trocam Poderes Um ao outro E só registrando aqui Todos os convênios São anteriores Ao presidente Glaucio Paz Só pegar uma tenda Aqui na fala do senhor Para não esquecer O senhor poderia caminhar Para essa CPI Nos últimos 12 meses Todos os municípios Que solicitaram a presença Do DETRAN Em suas cidades Aí sim Consigo Com todo respeito Coordenador Vossa senhoria Que eu sei Que essa é a prática Do seu trabalho Diariamente Quais são os municípios Que frequentemente Cite alguns Que vem a sua cabeça Que frequentemente Pedem as operações Do DETRAN Atualmente Somente O município De São Gonçalo Só o de São Gonçalo Dos 92 Só o de São Gonçalo Ah Salve engano Há dois meses atrás Operamos em Petrópolis Uma operação específica Para motos Barulhentas Através de um vereador De Petrópolis E o presidente E o presidente Atendeu Até porque Quando a gente Manda uma equipe Para um outro município A gente tem que pagar A diária do servidor Para ele pernoitar no local O traslado Isso sai custioso Então o presidente Então o presidente E avalia Se vale a pena Ou não Isso aí Mas atualmente Somente São Gonçalo Nenhum outro município Opera com o reboque Solicitando o auxílio Do DETRAN Esse custo é do Estado Ou vai para o município Que ele que está solicitando O custo fica para o Estado Outra coisa O recado e o Estado Ainda paga O Estado se expõe Fica com a imagem Com a reputação Assassinada Perante a população Os índices de aprovação Cada vez mais baixos E ainda paga a conta E que a recada É o município E tem uma situação Deputado Que eu me recordo Nessa alteração O município de Petrópolis Por exemplo Tinha que dar Dar exemplo de transparência E dizer como é que gastou Os 30 milhões Que nós enviamos para lá Mas resolveu me processar Por abuso de autoridade Mas quer atormentar A vida do cidadão de bem Os 30 milhões Eles não dão conta Como gastaram lá Os 30 milhões Para aquela catástrofe Porque a gente não sabe Para onde foi Eu quero fiscalizar E o prefeito Rubens Bontempo Dou o nome dele aqui Resolveu me processar Por abuso de autoridade Porque eu quero fiscalizar Os 30 milhões Que ele embolsou Da Assembleia Legislativa Eu tenho um projeto aí Para nós fiscalizarmos Os municípios Onde tem o aporte do Estado CPI do presidente Alain Está aí Só queria tirar uma dúvida Até estava comentando Com o deputado Alain Quando são feitos Esses convênios Do Detran Com os municípios O próprio Detro Que está aqui Pelo CTB Esses agentes Eles recebem O mesmo curso Que o Vossa Excelência Falou aí agora há pouco Então Deputado Respondendo a sua pergunta O O agente O agente do município Para ele poder Lavrar O alto Sob a tutela do Detran Ele necessariamente Obrigatoriamente Tem que ter o curso Vamos dar uma parte Alain Um momentinho A gente tem que ter cuidado também Para não cometer Nenhuma justiça Com os municípios E os prefeitos Porque O guarda O agente de trânsito Municipal Às vezes ele precisa Desse convênio Para que possa notificar Ele usa o talão do Estado Porque existe Infrações que é competência do Estado Então existe Tem que ter esse convênio Agora o que a gente podia Já foi pedido aqui São os municípios Que pedem Para fazer Esse tipo de operações De caça-níquel Com essas empresas De reboque E fraudulenta Coordenador Queria Se ele vai responder A pergunta Desculpa Obrigatoriamente Deputado Thiago Rangel O guarda municipal O agente de trânsito Do município Para ele lavrar o alto Sob a chancela do Detran Ele tem que ter o curso De agente de trânsito Então uma determinação Não do Detran Mas do governo federal Do Senatran Caso ele lavre um alto Não tendo esse curso Esse alto Ele não prospera Como eu falei Ele recebe O IT Não é uma multa Que o condutor tem que pagar É apenas uma notificação E dentre um dos recursos Que o usuário Que foi multado Pode impetrar É o seguinte É questionar Eu recebo E respondo diversas delas Se o agente de trânsito Tem um curso Agente de trânsito Caso sim Se ele atualizou Durante os três anos Pois a cada três anos Ele tem que atualizar Nós trabalhamos com base Na legalidade E às vezes acontece Quando acontece Eu opino Passando por mim Eu opino Para que esse alto Seja cancelado Pois ele não cumpriu Todos os requisitos De legalidade A gente não procura A gente não procura Cometer abuso De autoridade Se não tem Não preencher os requisitos Do ato administrativo Por completo E se eu tiver que opinar Eu vou opinar Para que não seja Próspero esse alto Deputado Tiago Rangel Sabe o que acontece aqui Por exemplo Na prefeitura do Rio Eu dou o lugar Ali o Santos Dumont O vereador Rogério Amorim Ficam os guardas Às vezes dentro de carro Fotografando Com seu telefone Pessoal A placa dos outros Depois ele esquenta Aquela multa Com algum agente portareado Então na verdade Eles montam O prefeito Eduardo Paes Seu Breno Carnevale Montaram uma indústria Da multa Que eles botam Agentes que não tem portaria Que as vezes Não estão nem Uniformizados Fotografando A placa do carro Dos outros E depois eles esquentam Com alguém portareado Que recebe aquela Chuva de fotografias E começa a canetar Todo mundo E nós já presenciamos isso Estou falando que a gente Já presenciou isso Aqui na Porta da Lerge E na Porta da Lerge Guarda Municipal Coordenador Queria aproveitar também Perguntar o seguinte Em média Quantos servidores hoje O DETRAN possui Portareados Para participar Dessas operações Hoje eu tenho Atuando as operações Em conjunto Com a Polícia Militar E Polícia Civil E com a Lei Seca Cerca de 130 agentes 130 agentes 130 agentes Então eu suponho Que a gente está falando Do Estado inteiro Uma mesma equipe Ou o mesmo servidor Geralmente está Duas, três vezes Numa dessas operações Por semana Correto? Sim senhor Então Veja só Quando Um carro Fura um bloqueio Ou quando É encontrado Um arma Droga Dentro do veículo Algum desses agentes Tem que ser testemunha No processo Não é isso? Sim senhor Olha só O que a gente está falando aqui Deputado Rodrigo Amorim As prefeituras Usam a estrutura Do Estado O servidor Que está lá Duas, três vezes Por semana Numa operação Em toda operação Provavelmente deve ter Uma fuga de um veículo Uma arma Uma droga Até porque é uma operação Em tese de segurança Esse cara Esse servidor Ele tem que ser testemunha Depois De um processo Quem é que paga Para esse servidor As custas dele Ter que ir a esse processo Quem é que paga Para esse servidor O combustível Quem é que paga Para o servidor O tempo Quem é que paga isso? Respondendo a pergunta Do senhor Quando há casos Em que a ocorrência Que termina Na delegacia Nas operações Em conjunto Com a polícia militar E a polícia civil Eu autorizo Que quando o servidor Vá depor Que ele vá Numa viatura do Estado Ele participou Como testemunha Numa ocorrência Do Estado Do Detran Então eu autorizo Que ele vá Com a viatura do Detran Para o depoimento Em todos os casos Isso acontece, coordenador? Estou perguntando honestamente Por que Eu tenho relatos De pessoas Que precisam ir Para os seus meios próprios Então Esse é o grande problema Meu deputado Tem servidores Que Por exemplo Servidor que está Pode morar Na capital E está Numa operação E está Boraí E Se ele solicitar Se ele solicitar Formalmente Eu preciso de uma viatura Para depoimento Tal dia Ele vai ser Independente De onde foi A operação O Detran Vai autorizar O que eu estou querendo Mostrar é o seguinte Olha o constrangimento Que essa máfia causa Até para os agentes Do Estado Porque embora O Estado Forneça uma viatura Para levá-lo O custo é do Estado A Prefeitura Que está arrecadando Não tem prejuízo nenhum Só lucra Então assim Eu acho que está na hora Honestamente Acho que aqui É uma bancada De pessoas honestas Mas na hora de acabar Com essa sacanagem Com essa máfia O Estado só perde Acho que assim É uma vergonha Ter continuidade De minha parte Deputado Rodrigo Amorim Acho que Se todas as pessoas Estão aqui São dignas Deveriam sair daqui Com tudo cancelado Essa merda Desse contrato Cancelado Porque assim A gente só fala De pouca vergonha E não há discussão Para pouca vergonha É cancelar E imediatamente O Detro Deveria se dignar A cancelar Essa porcaria Desse contrato De merda Que foi feito Com essa concessão Os servidores Só são prejudicados A imagem da polícia Arranhada Os servidores do Detran Ficaram mais odiados Como disse o deputado Rodrigo Amorim Do que o judiciário Só tem Tá com medo? Tô dando A César O que é de César Só tem prejuízo E as prefeituras E as máfias Dos rebotos E botando o dinheiro No bolso Sacaneando o cidadão Deputado Alain Quantas sessões Mais nós vamos precisar Para discutir Essa obviedade Aqui Acho que essa aqui Poderia ser a última Não tem o que se falar mais Vai ficar discutindo Óbvio Que a sacanagem Tá clara Para todo mundo ver E ninguém tomar atitude Esse governo É o que? Um governo de frouxo? Não tem ninguém Com comando Porra Para decidir Isso aí E falar ó Acabou a sacanagem Porra Então vamos trocar O comando Impressionante Não tem nada Que se falou aqui Desde o início Até agora Que seja benéfico Para o Estado Nem para a população É só Ônus para o Estado E ônus para a população E bônus para a máfia E aí Alain? E ponto para a máfia Deputado Alain Eu queria fazer uma ressalva Na fala de vossa excelência No que tange Os funcionários Principalmente Os funcionários Do Detran Estatutários Os que são concursados Tem fé pública Que muitos deles também Estão ali Assim como a PM Insatisfeitos Tá? Relato deles mesmo Porque eles estão expostos Não tem um pau Para dar no gato Porque às vezes Está em área de risco Como nós encontramos Em Nilópolis Na entrada De uma comunidade pesada Que os caras passavam Armados toda hora Ameaçando Os agentes do Detran Não Coordenador Eles recebem Alguma gratificação Além do salário Por estar Nessa operação Deputado O valor de remuneração Para uma operação De fiscalização do Detran É 100 reais Por uma operação De 3 horas e meia Por cada agente? Por agente 100 reais Infelizmente Muito pequeno Muito pequeno mesmo Com desconto 72 reais e 50 centavos Que loucura 70 reais Hoje o agente Paga para trabalhar Numa operação dessa Porque se ele for Cuxear por meios próprios Ainda em vida O almoço Um lanche Porque ele passa Praticamente mais de 3 horas É justamente por isso Que o agente Ele fica de 7 da manhã Se desgastando E vai até a noite Eu queria então Que junto a CPI E aí nós podemos assinar Em conjunto Assim como nós Estamos na dependência E aí o subsecretário Da Casa Civil Peço ao senhor Que Haja Prontamente Para amenizar A situação dos policiais Em relação ao projeto De lei de minha autoria Que foi aprovado Nessa casa E que só está dependendo Do governador Sancionar Que é uma covardia Que acontece com os policiais Assim como acontece Com os agentes do Detran Eu sou autor Do projeto de lei Deputado Rodrigo Amorim Que quando um policial militar For depor na folga Faça juiz De um raio de 8 horas Porque o meios De ir e vir É do policial Muitas das vezes Chega no fórum Fica 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas Pro final das contas A promotora Ou alguém lá do judiciário Chega Não vai ter audiência Porque o vagabundo Não foi conduzido E aí o policial pagou Gastou dinheiro Com o seu transporte Gastou dinheiro Com a sua comida Podendo estar com a sua família Não está Está a serviço do Estado Sem receber Então Haroldo Eu tenho esse prazer De ir aprovado Só falta Já passou dos limites Que o governo Só falta sancionar E eu quero propor aqui agora O mesmo Desses RAIs Os agentes do Detran Porque eles também Tem que ser valorizados Porque eles estão ali Por obrigação Ordens superiores Mas que estão sendo expostos Sendo expostos Nós encontramos em Nilópolis Em São Gonçalo Em todos os municípios Que nós fiscalizamos Uma covardia Que faz com os agentes do Detran E muitas das vezes Nós chegamos ao conflito ali Nos debates Mas porra Depois você para pra pensar E fala Caraca irmão Estão explorando os trabalhadores do Detran Estão explorando os trabalhadores do Detran Estão colocados ali na ponta E quem está na ponta É que sofre A exemplo da polícia É que está na ponta Irmão É quem fica na ponta É quem pisa No chão da fábrica E conhece Só assim E aí deputado Rodrigo Morim Nós podemos estudar Essa proposta De uma gratificação Quando os agentes do Detran Estiverem nessa operação O senhor mesmo Vossa senhoria Acabou de relatar Que é um valor irrisório E que os agentes pagam Para estarem nessas operações Então acho que essa casa Também tem que valorizar Os agentes públicos Do nosso estado E aí eu quero propor A meus novos colegas parlamentares Para que possamos juntos Buscar uma forma De amenizar Essa situação Dos agentes do Detran Para aquele desempenho Todo mundo vai trabalhar incentivado Todo mundo gosta de estar Incentivado Gosta de estar realmente Poxa Bem mas Com o salário irrisório Que eles ganham E mais Essa gratificação Que não é gratificação 72 reais É um absurdo Você expor o estado A esse ponto Então Deputado Alain Comungo Da explanação De vossa excelência Nós estamos aqui discutindo O que nós estamos discutindo Há várias sessões Os problemas são os mesmos Né E falta comando no estado Porque a partir do momento Que você não comunga Com a prática ilegal Dessa máfia do reboque É só dar um basta É a canetada De cima para baixo É uma canetada A mesma canetada A mesma canetada Que tirou os nossos policiais Depois revogou Em forma de tentar Amendrotar o trabalho Dos parlamentares É a mesma canetada Para acabar com essa sacanagem Porra A mesma canetada A canetada Que tirou Tentou tirar os nossos policiais Da nossa segurança A qual nós estamos ameaçados Por enfrentar a máfia do reboque Ameaçado Chegou a ameaça Nessa casa aqui Pela inteligência A polícia civil Identificou a ameaça Contra a denúncia A vida de nós Desses três parlamentares Que estavam nas ruas Fiscalizando A mesma canetada Que tirou os nossos policiais Mas é a mesma canetada Que acaba com a sacanagem toda E aí eu quero entender O porquê Deputado Valdir Empurrar com a barriga Esses contratos Obscuros Que isso avisa A enriquecer o bolso Dos donos da máfia Porque como Vossa Excelência mesmo disse O Estado é ONUS Para a população é ONUS E o dinheiro está indo para onde? Para o bolso de alguém Presidente, só Deputado Dino A gente tem 15 minutos Para começar a sessão Nesse exato momento Está tendo duas blitz Uma na rua Luiz Coutinho Em Guadalupe E em Gende Dentro também Nesse exato momento Com o reboque É a operação de... É de quê? A Excelência consegue saber Quem é o responsável Pela operação? Aí, ó Mostra para o secretário A fotografia Eu não sei quem é o responsável Mas quem passa e olha Agora Olha quem está exposto Finge que eu sou um cidadão Passando Que sei que vou sofrer Numa blitz dessa Olha só quem é que está exposto Para o cidadão Que não sabe nada Do que está acontecendo aqui Passe e olha Quem é que está fazendo A sacanagem Qual é o carro Que está de frente lá? Quem é a fama? Quem leva a fama? De ser corrupto De ser hostil De ser Tudo de ruim Qual é o carro Que está de frente? É a polícia militar Por isso que cada vez mais O nome da polícia vai para a lama Então não tem sentido E diante disso Quero Passar a palavra Para o deputado Daniel Librelon Para a gente fazer aqui O apanhado Do que foi deliberado E fazer o encerramento Da sessão Deputado Daniel Librelon Nosso relator Da comissão parlamentar De inquérito Eu só quero ratificar Senhor presidente O pedido Que a vossa excelência Fez aos órgãos Aqui envolvidos Para fazer o encaminhamento De tudo que foi aqui Solicitado No prazo de 10 dias Porque tudo que será enviado Se tornará Como um relato Dentro do que nós Iremos apresentar E no processo No desenvolvimento Contrato Nome de servidores Tudo que foi aqui Solicitado pelo presidente No prazo de 10 dias Só para ser respeitado Por favor Obrigado Obrigado deputado Daniel Librelon Só para a gente fazer Um apanhado Que já foi deliberado Nós deliberamos A realização De uma nova audiência Sob o mesmo tema Com a presença Das empresas citadas Dos servidores Já mencionados anteriormente Dos fiscais E também das empresas Que fizeram parte Do certame anterior Além disso Nós Foi encaminhado aqui Pelo deputado Dionísio Lins A presença também Da secretaria De transportes Além do DETRO Então fica aqui O convite Para que a secretaria De transportes Esteja presente também Além do órgão Executivo Que é o DETRO Eu queria Deliberar aqui Com os colegas Algumas recomendações Para que a gente Já dê ciência Ao governo do estado Na pessoa do subsecretário Da casa civil Se algum colega Quiser fazer Alguma observação Ou alguma discordância Diante do que a gente falou Que a PM Promovam A polícia militar Do estado do Rio de Janeiro Promovam O retorno Dos policiais Cedidos Às prefeituras Para que realize Operações Ou participe De programas Que não sejam Da polícia militar Que sejam Atribuições Exclusivas Das prefeituras A exemplo Do BRT seguro Como bem levantado Pelo vereador Rogério Morim Isso não é uma função Da polícia militar Há policiais ali Como foi apresentado No vídeo Que estão em desvio De finalidade Maculando a farda Da polícia militar Então por respeito A tropa E para suprir O déficit operacional Que esses policiais Possam ser Redistribuídos Para batalhões Ou então Que se estiverem Fazendo essas funções Em regime de RAIS Que esse regime de RAIS Seja em prol Da própria corporação E não da prefeitura É a primeira recomendação Se todos os colegas Estiverem de acordo Permaneçam como estão Aprovado A outra recomendação É para o DETRAN Que se abstenha De realizar Essas operações Amplamente discutidas Aqui A pedido De prefeituras Fruto de convênios Com prefeituras Pelas mesmas razões Que foram amplamente Expostas aqui Para que o DETRAN Se abstenha De realizar Essas operações Tudo isso Que a gente está Mencionando As duas recomendações É para salvaguardar As instituições Do governo do estado E o horário Porque quem está pagando A conta É o estado do Rio de Janeiro E quem está se expondo É o estado do Rio de Janeiro E quem está sofrendo É a população do Rio de Janeiro Quem está lucrando São as prefeituras E a máfia do reboque Pedir à Casa Civil Que possa Também Conforme já foi aqui O compromisso Firmado pelo subsecretário É efetivamente Promover ali As diligências necessárias Para que a mensagem Acerca do estatuto Da Blitz Possa vir A esta casa E que vai passar De novo Por comissões Por emendas Para que a gente possa Se possível Mais rápido Consigamos E aqui fica o compromisso Meu com o presidente Da CCJ Que será dado Prioridade a esse tema Para que a gente possa Enfim aprovar E colocar em vigor Sancionar o estatuto Da Blitz Pedir também A Casa Civil Como recomendação Que como mediador Da relação Dentre os órgãos Do governo do estado Que possa Suspender Qualquer tipo De instrumento De cooperação técnica Que envolva O DETRO Ou qualquer outro órgão Com a finalidade De utilização Desse serviço De reboque Que é o que a gente Tem visto Nas ruas Por fim Faço aqui Uma deliberação Para que a gente Aprove O encaminhamento A comissão de orçamento Dessa casa A luz do disposto Na constituição Do estado do Rio de Janeiro Para que a gente possa Enfim Pedir que a comissão De orçamento Fiscalização financeira E controle Dessa casa Possa Deliberar E aprovar O cancelamento Desse contrato Do DETRO Com o consórcio Que é uma excrescência Para o Rio de Janeiro E o poder legislativo Tem poder Perante sua comissão De orçamento De cancelar Suspender Ou interromper Qualquer tipo De contrato público Então Já ficou mais do que provado Aqui no âmbito Dessa CPI O que há de obscuro Nesse contrato O que há de temerário Nesse contrato Que possa suspender Essa excrescência Que se faz Pela população Do Rio de Janeiro Contra a população Do Rio de Janeiro Existe mais alguma Deliberação Assim encaminhada? Aprovada A gente já foi aprovado A fiscalização Que será Nesses termos Que eu disse anteriormente É exemplo Do que a gente fez Também no âmbito Dessa CPI Nos postos de combustível Pedir ao Detro Que com 24 horas De antecedência Vai ser notificado Que encaminhe A essa casa Aqui na porta Da Assembleia Legislativa Na Rua México No horário determinado Para que a gente saia Em comboio Num local Que não será revelado Anteriormente Para nenhum órgão E se possível Também O apoio operacional Da Polícia Militar Porque muitas vezes É uma área Conflagrada Uma área de risco Então é fundamental O apoio tático Da Polícia Militar Além disso Quero Todos de acordo Algum deputado Quer fazer Algum encaminhamento Então Além disso Quero Pedir a vênia Aqui dos deputados Para colocar em deliberação A prorrogação Do prazo Dessa CPI É uma CPI Que versa Sobre todos os contratos Delegados do Estado A gente tem algumas Diligências em aberta Com outros serviços Delegados Deputado Roberto Monteiro E os prazos Vão se expirando A gente já renovou Então queria colocar Para a deliberação De todos aqui A prorrogação Dos trabalhos Da CPI Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Quero também Propor aqui Uma moção De aplauso E reconhecimento Ao trabalho Da servidora Sueli Aqui da casa Que hoje Que em breve Vai estar nos deixando Porque Prestou serviço Até agora É ou não Nós também Preferimos que não Mas que todos Possam entender A Sueli É servidora De carreira Da casa Então Por força Da legislação Na expulsória Como se diz No popular Ela que trabalhou E prestou serviço A esse estado Durante todo esse tempo Em tese Estaria nos deixando Mas o objetivo Nosso aqui Em diálogo Com a presidência É que A absorva Num outro cargo Em comissão Mas de qualquer forma Para fechar Esse ciclo De trabalho Como servidora Dessa casa Que a gente Possa aprovar Aqui Uma moção De aplauso Pelo brilhante Trabalho que faz Que aí Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Algum convidado Quer fazer uso da palavra Deputado Roberto Monteiro Quer fazer uso da palavra Primeiramente Eu agradeço A Deus Toda honra Toda glória E todo louvor De gratidão E Deus é Deus De surpresas Por isso que eu uso Aqui Ele existe Amém Eu acabei De chegar De Brasília Meu voo Atrasou Quase Duas horas Todo mundo Dentro da Aeronave Mas deu problema Tivemos que trocar De avião E aí Vim pra cá Pra poder Dar um beijo Na minha filha E rever Os meus Queridos irmãos Dessa casa Que eu amo A todos vocês E Não estava no meu programa De repente Eu venho aqui E já Pelo nobre Presidente Rodrigo Amorim Me faz Essa oportunidade O convite Estar aqui sentado Diante Das celebridades Que estão aqui Dos presentes Que participam E que estão Nos assistindo Ali Também A TV Aliás E eu entro No túnel do tempo Ouvindo tudo Transcorrido Falado E todos Eu não preciso Nem entrar No mérito Da questão Sendo o pai De Gabriel Monteiro Então todos Sabem Da atuação Dele Dentro desse tema Mas eu não vou Adentrar Por isto Vocês Falaram tudo Com muita Riqueza De elementos Então eu não Entro Nessa situação Entretanto Eu vou No túnel do tempo E me olho Perdendo o meu Veículo Eu vivi Essa história E certamente Tem pessoas aqui Que elas já tiveram Um carro Rebocado E também Perdido Dentro de uma Situação Que menos De três meses Menos de três meses Eu já não tinha Mais o veículo Na mão Eu tive esse prejuízo Mas também Não vou entrar Nesse parâmetro Então eu quero Aqui Dizer que vocês Estão falando A dor do povo Eu quero dizer Que vocês estão aqui Brigando Porque é isso Que é o nosso papel O homem público Parlamentar Ele é operário Do povo É o povo Que é o nosso patrão É o povo Que está lá Na ponta E eu pela função Do título Que eu tenho Eu tenho tido Oportunidade De sentar Com as maiores Autoridades Desta nação E a minha fala Sempre é a mesma Dizendo para eles Que é o povo Que está lá Na ponta Porque se Vocês Não estivessem Fazendo O que estão fazendo O povo Estava Estrumbicado E aí Quando eu chego Aqui Vejo A briosa Bicentenária Polícia Militar Do estado Do Rio de Janeiro Que merece Todo o nosso carinho O nosso respeito A nossa admiração E eu sou Da área De segurança Pública Na frente Parlamentar Da segurança Pública Do Congresso Nacional E também Na Câmara Na comissão Da segurança Pública E esta semana Estive inclusive Com o nobre Secretário Da Polícia Militar Coronel Menezes E realmente Esse povo Apanha muito Irmão É o povo Como foi dito Há quem Queira tirar Tudo de direito Deles Mas na hora Que precisa Sabe recorrer A eles Mas depois Apedreja A eles Então eu Como Finalizando Eu na área De segurança Pública E o forte Do deputado Federal É o que É o investimento De emendas Então na minha Bancada Do estado 100% Eu destinei As minhas Emendas Para a área De segurança Pública Que envolve A Briosa Polícia Militar A Polícia Civil Degase E Bombeiro Militar E também Lá O Pai de Severino Lá que eu fui Morador do Pai de Severino Eu vivi dentro Do Pai de Severino E hoje Como deputado Federal Coisa interessante Eu volto lá Bato na porta E o nobre Delegado Federal Pobel Pobel Os pobeis São fera Pobel E eu chego Lá agora Como morador Daquela casa Para investir Emenda Para ajudar Aquele povo E dizer para aquela garotada O crime não compensa Ou é morte Vala Ou sarjeta Então Eu finalizo dizendo o seguinte Vocês na eternidade Receberão esse galardão Porque vocês estão colocando A vida de vocês Hoje eu tenho um filho Que está privado da liberdade Um ano E sete meses Privado Da sua liberdade De poder estar em casa Acompanhando o processo Todo mundo pode Ele não pode Porque o garoto Em 14 dias Me deu 100 mil votos Sem eu dobrar com ninguém Sem eu Sendo Votado Nos 92 municípios Sem ter Fundo partidário Sem ter Comitê Sem ter nada Mas tendo A presença de Deus Através dele E o povo Porque transferência De voto É difícil E ele apanhando Tudo que é canto E hoje não pode Estar em casa Acompanhando o processo E nós vemos Todos os dias Coisas grotescas E pessoas são postas Nas ruas Para acompanhar o processo Mas Gabriel Monteiro Não tem essa oportunidade Não critico A justiça Creio na justiça Mas a maior justiça É de Deus E vocês Na eternidade Receberão de Deus Por tudo que vem fazendo O nosso aplauso Obrigado Quero Para finalizar O deputado Paul Bell Citou Uma indicação Legislativa De vossa excelência Deputado Paul Bell Que o governo do estado Proceda A extinção Do DETO O DETO Só existe No estado Do Rio de Janeiro O poder concedente É a secretaria De estado De transporte Ao governo do estado Por meio da secretaria De estado De transporte E o Rio de Janeiro Possui Uma agência Reguladora Dos serviços De transporte público Não faz qualquer sentido A existência Do DETO Que não seja Para cometer As obscuridades Que vem cometendo Há muito tempo Ou para servir De cabide de emprego Portanto Já há O requerimento De autoria Do deputado Paul Bell Uma indicação Legislativa E se Aprovado aqui Por esse Colegiado Que a gente Possa referendar Protocolar Ao final No relatório Senhor secretário Também Uma indicação Legislativa Em nome Da comissão Parlamentar De inquérito E que a Casa Civil Possa Deflagrar Os trabalhos Para esse Estudo De viabilidade De uma Possível E futura Mensagem Também Do governo Do estado Para que Possa dar Esse presente A população Do Rio de Janeiro Que é se livrar Em definitivo Dessa excrescência Chamada dentro Não havendo mais Quem queira fazer Deputado Vando Família Quer fazer uso da palavra Meu irmão Não havendo quem queira Fazer uso da palavra Agradeço a presença De todos Declaro Encerrada a sessão Aqui Enaltecendo O brilhante trabalho E todo o empenho Deputado Marcelo Dino Deputado Tiago Rangel Deputado Alain Lopes Deputado Daniel Librelon Deputado Guilherme Della Role Deputado Filipe Pobel Deputado Val Seaso Mais assíduo Deputado Em todas as comissões Parabéns Meu irmão E deputado Dionísio Lins Com um discurso E uma palavra Brilhante A todas as assessorias Que nos acompanham A todos que nos assistem Pela TV Alerj Muito obrigado Está encerrada a sessão Obrigado 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 Obrigado